Tá bom, gente? Já voltamos rapidinho, já vamos começar. Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagens. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Boa noite, boa noite, seu duro, cara. Boa noite a todos que estão aí. E estamos fazendo a pegadinha do malandro, porque nós já estamos em live há mais de uma hora aqui. E nós apenas estamos fazendo a introdução aqui para fazer a gravação. Você que está em casa está escutando a gente, né? Não está aqui hoje no dia da live, não está hoje aqui com a live. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2018. Você está escutando em casa ou está aí no podcast que nós nos transformamos aqui no podcast? Então um beijo para você. Eu queria agradecer, nós estamos começando com mais de 80 pessoas essa live. Ótimo, boa. Uma ótima live. Nós vamos falar hoje de World of Warcraft ou Warcraft Chronicles Vol. 2, que não veio ainda para português. Não é isso, seu durocar? Infelizmente, ainda não temos nenhum sinalzinho de quando que nós teremos em português. Mas a gente vem aqui e ajuda a galera aqui com o nosso conteúdo de live. Isso, exatamente. Então, lembrando para você que está chegando agora, nós já vamos iniciar com a primeira parte... Com a primeira parte, não. Com a segunda parte dessa roda de histórias, vamos continuar falando sobre Warcraft Chronicles 2, tá? Durocar, eu acho que não tem mais o que falar. É ripa na chulipa e bimba na gorduchinha. Pode começar aí, meu querido. Legal, seus lindos. Bem-vindos aqui ao capítulo 2 do Crônicas 2, né? Esse aqui é um dos maiores capítulos que a gente tem no livro. A gente tem aqui um conteúdo de 24 páginas na live de hoje, né? Hoje nós iremos falar muito de Ogro, muito de Orc. A gente vai falar da vinda dos Draenys, como que ela chegou em Draenor também. Tem parte dos Arakoas também, né? Que a gente falou muito na parte 1 e na parte 2 é importantíssimo também. Eles têm grandes participações aqui. A gente já começa a falar um pouco da vinda da Legião em Draenor hoje aqui também. Tem ali uns dois parágrafos ali, né? Dois adendo. Essa parte 2 aqui, que hoje é legal, porque a Blizzard, ela coloca muito fragmento de Lorde, Clã de Orc, que a gente tinha dúvida, né? Então, é bem legal, porque essas dúvidas aí, elas foram sanadas, né? E a gente tem um conteúdo muito bom aqui pra colocar pra galera. Começando, Coja, aí no nosso conteúdo, eu coloquei aqui a parte do mapa, né? Legal. O mapa do pessoal, porque o final do capítulo 1, o Draenor ficou exatamente desse jeito. Se a gente olhar aqui, é um mapa muito parecido com o que a gente tem no Warlords of Draenor, né? Exato. Com a adição de Farallon, que todo mundo queria no Warlords of Draenor, mas que no Crônicas 2 tem. E tá ali, e a gente falou na parte 1 também como que ela foi formada. Então, pessoal que perdeu, olha aí a primeira live, que a gente falou tudo como que foi formado aqui a parte de Draenor, que antes isso aqui era uma massa praticamente redonda, com a vinda do Grond, ele que foi fazendo os rios, ele foi quebrando o continente, ele matou um Spire Mound que a gente comentou, e a cabeça dele voou e formou Farallon, tudo isso tá na parte 1. O que interessa pra gente agora, agora na parte 2, que a gente vai falar dos filhos de pedra, é como que tava o mapa dividido. Então a gente tem essa parte vermelha, essa parte vermelha, representa aonde os Breakers, que são as criaturas de pedra, onde que elas dominavam Draenor. A parte verde, os primais, que são os botanes, que são todos os seres de vida, que foram modificados pela esfera da vida, como que eles ficaram dominando, como que ficou a posição deles em Draenor. E embaixo a gente tem o Reino Apexes, que é o Reino dos Arakoas, que eles ficam ali no Spires of Araque, ou Agulhas de Araque, se não me engano, em português. A gente pode ver que os Arakoas e os Apexes, eles não são expansionistas, a gente falou isso na primeira parte também, e também aqui na parte 2, eles não têm a intenção de sair nessa área, e também ninguém ousa invadir a área deles, e a gente vai explicar o porquê também nessa parte. No final do capítulo 1, e ao início do capítulo 2, a gente acabou falando do grande canhão de luz que os Arakoas usaram nos primais, porque eles estavam sumonando um novo Spawn Mound, esse Spawn Mound ia causar tantos problemas para todo mundo do planeta, e eles usaram esse canhão de luz. Esse Spawn Mound, ele estava sendo feito ali, bem ao norte de Gorground. Se você dar um zoom ali, bem em cima de Gorground, você vai ver que tem um pontinho ali, meio que verde, né? Que depois essa área... Bem em cima do G, né? Isso! Do segundo G. Exato. Essa área toda, coja do nome, ela era toda verde, tá? Depois que os Arakoas usaram o canhão de luz que dizimaram o Evergrowth ali na região, ficou totalmente dessolada, os Breakers foram lá e tomaram conta. Então a gente pode ver que os primais que antes dominavam Draenor inteira, eles ficaram com o terreno deles ali mais enxuto. E aí deu muito espaço para as criaturas de pedra, que é o início aqui da parte 2. Então o nosso primeiro aqui subcapítulo, né? A gente vai falar da linha do Grond, que é 1.200 anos antes da abertura do portal, que é o portal que causou a Grande Primeira Guerra, quando os Orques invadiram Azeroth, ok? Então, o que que aconteceu, né? Depois do uso do canhão dos Aspexes, os primais, eles ficaram sem o cérebro consciente que comandava todo mundo, e aí cada um, cada espécie começou a tocar a sua vida. No caso dos Breakers, as criaturas de pedra, eles tinham uma coisa diferente dos primais. Qual que era essa coisa diferente? Os descendentes do Grond, o Grond era o Grande Elemental, a Grande Montanha, os descendentes deles, eles brigavam entre eles, né? Então a gente viu que quando o Grond foi se despedaçando, pedaços dele deu origem aos Grons, depois outros pedaços deu origem também aos Ogrons, aí depois deu origem aos Ogros, e por último deu origem aos Orques. Isso a gente acabou falando na primeira parte também. Mas o que que acontecia nessa região aqui? Ela era dominada, os grandes seres de pedra eram os Grons, né? Vulgo o Gru, que a maioria deve conhecer o Gru como um bom exemplo, que é o Dragon Slayer, que você matou bastante ali no... Terra Além. Terra Além, exato. Nas montanhas da lâmina afiada. Isso, ele tem até a caverna dele ali. Então pensa assim que muito dessa área vermelha do mapa, tinha muitos Grons andando por ali. E eles tinham constante combate com os Ogrons, e eles combatiam entre os Grons também. Os Grons, eles são criaturas, no Crônicas 2 ele deixa explícito pra gente, que eles são totalmente isolados, solitários, eles não gostam de ficar em grupos, né? E eles também não se reproduzem, isso que é interessante, né? A linhagem dos Grons, ela vem do próprio Grond, então eles não se reproduzem, né? Eles são criados, eles foram criados. E aí o que que acontece? Como eles são criaturas ainda muito elementais, e muito de pedra, eles são solitários, e eles brigam entre eles, e eles brigam muito com os Ogrons. Os Ogrons, né, que são os menores ali, eles evitavam o combate direto com os Grons, deixando eles viverem bem no alto das montanhas, onde eles viviam na época, né? E pra evitar o combate direto, o que que os Ogrons faziam? Eles pegavam os Ogros como escravos, os Ogros que já estavam se desenvolvendo também, eles eram primitivos ainda, mas eles eram já meio de carne, né? O Ogros ainda tem bastante riquícios de pedra no sangue, vamos dizer assim, né? Eles são meio pedra ainda. Então, os Ogrons escravizavam os Ogros, e usavam os Ogros como oferenda pros Grons, pros Grons não irem mexer e descer pra cidade dos Ogrons. Então, você imagina, né, como que era a violência ali, né? Os Ogros sendo escravizados pelos Ogrons, e os Ogrons usando eles de comida pros Grons não baterem nele. Então, você pensa, a linhagem do Grond, ela brigava muito entre si. E a gente tem o menor de todos, que é o Orc. O Orc, sim, já totalmente um ser de carne, né? Ele era o menor de todos, mas também o mais inteligente, e ele não queria participar dessa briga toda. Então, o jeito que os Orcs viram pra se esconderem foram se enfiar em cavernas. E eles se enfiaram no norte de Gorgond, aonde você hoje conhece, se você jogar Warlords of Draenor, você vai conhecer como a Fundição Rocha Negra, aquela Hyde. Pensa que ali era uma rede de túneis, os Orcs se enfiavam ali, e eles só andavam ali por debaixo da terra. Eles não queriam sair pra fora ali, porque eles sabiam que o bicho tava pegando lá fora. Se os Ogrons já estavam escravizando os Ogros, você imagina o que eles iriam fazer com os Orcs. Então, eles não queriam se meter aí nessa dividida. Então, estão certos, né? Só que aí, algumas coisas começaram a acontecer em Draenor como um todo. E aí, a gente volta, Coja, pra parte dos Aracoas, né? E aí, a gente tá falando de mil anos antes da abertura do Portal Negro. Então, pensa. Então, passaram 200 anos, porque quando você começou a contar, eram 1.200 anos. Então, se passaram agora 200 anos, nós estamos mil anos atrás. Exatamente. Nesses 200 anos, o que aconteceu? Os Ogrons escravizaram praticamente todos os Ogros que a gente conhecia em Draenor, né? Usavam os Ogros como comida pros Grons, pros Grons não mexerem na cidade dos Ogrons. E os Orcs iam se reproduzindo dentro da rede de túneis em Gorgrond. E os Orcs se reproduziram bastante. Lá embaixo, né? Lá embaixo, a sociedade do Apex, que nem a gente falou no primeiro capítulo, ela entrou em colapso, né? Teve toda aquela guerra civil que aconteceu, né? E o Império ficou em colapso. Só que começou a surgir uma nova casta entre os Aracoas ali. E ali, um desses Aracoas começou a ganhar nome, que o nome dele era o Yonze. Ele começou a ganhar reputação, começou a ganhar renome. E o Yonze, ele era um Scalaxi. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas a gente falou muito dos Anhares Aracoas, que eles eram voltados pro estudo da luz. E a gente falou dos Scalaxis também, que eles são os Aracoas voltados pro estudo do vazio e das sombras. E o Yonze, ele era voltado pro estudo do vazio. E ele acabou, né? Ganhando o grande renome. E ele sabia que pra reconstruir a sociedade dos Aracoas, eles tinham que pegar mais dos cristais Aspexis, que continham mais segredos, mais conhecimentos mágicos, pra eles ficarem mais fortes e eles conseguirem se desenvolver. Deixa eu fazer uma analogia. Os cristais Aspexis, pra quem não pegou, eles têm a mesma energia e importância que os discos de Norganon? Exato. Ele é praticamente ali um disco de Norganon de Draenor, né? A gente pode comparar. Então, dentro dos cristais Apexis, tem os conhecimentos Arcanos, né? Que se estudados, poderia desenvolver vários tipos de magias, maldições e etc. E quem tinha o conhecimento disso em Draenor era apenas os Aracoas, os Apexis. Eles até batizaram o nome da raça dele, do império deles, com o nome que eles davam para os cristais, né? Que é, então, a civilização Apexis. Ok? Certo. E aí, esse Yonzi, que ele tinha grande conhecimento arcano, ele tinha uma sensibilidade pra saber, como se fosse um radar. Ele sabia onde tinha ali enterrado algum desses cristais Apexis. E ele descobriu que tinha uma grande força na região de Talador, né? Só que naquela região de Talador, ela era ocupada por vários Ogrons. Tinha um grande forte Ogron ali, né? E os Aracoas não conseguiam chegar perto, porque os Aracoas, de cima, ninguém mexe com eles. Ficavam sobrevoando, achavam que era o passarinho voando. Mas quando eles desciam pra tentar fazer alguma coisa, os Ogrons matavam eles fácil. Então, o Yonzi, ele começou a ver como que ele poderia se aproximar da região sem que os Aracoas, com ele, eles começassem a morrer. Sem que esses Escaláxis começassem a morrer demasiadamente. E aí, ele começou a observar de longe o que que tava acontecendo na sociedade dos Ogrons. E aí, ele viu os Ogros como escravo. Ele percebeu que os Ogros, eles já eram um pouco mais inteligentes que os Ogrons, né? Então, não acha que o Ogro é burro, né? Mas o Ogro não é muito burro, não. E aí, ele percebendo esses Ogros ali, ele falou assim, bom, eu vou tentar usar os Ogros como a minha massa de manobra pra eles derrotarem os Ogrons. E aí, ele chegou junto dos Ogros e um Ogro em específico chamado Gog e ele começou a ensinar o estudo arcano pro Gog, né? Em segredo. Na calada da noite, o Aracoa conseguia entrar ali na cela lá e começava a falar com o Gog. Quando o Gog, ele era escravo, ia pegar madeira, ia trabalhar pros Ogrons, ele aparecia lá e eles ensinavam os ensinamentos do Gog. E o Yonzi, ele percebeu que tinha alguma coisa muito estranha com os Ogros. Porque os Ogros começaram a aprender muito rápido. Os Aracoas, os Apexes, não sabiam a herança dos Ogros. Os Ogros, eles são descendentes do Grond. O Grond é uma criação titânica. O Agramar criou o Grond pra ordenar Drainer. E o Agramar, a esfera titânica, a gente tá falando da esfera arcana. Então, o Grond, por mais que ele era uma formação elemental, ele também tinha grande poder arcano. Ou seja, ali no código genético do Ogro, ele tinha ali o conhecimento pra manusear o arcano. E quando eles aprenderam com os Aracoas, eles desenvolveram isso muito rápido. E o Yonzi percebeu que tinha até uma coisa errada ali. Pô, como que esses caras estão conseguindo aprender tão rápido a castar as coisas aqui? E aí, o Gog, ele fugiu. Ele aprendeu tudo o que tinha que aprender e ele fugiu. Quando o Gog fugiu, o Yonzi, o Arakô Yonzi, ele pensou que ele ia voltar, ia ensinar, ia passar o conhecimento e ele ia atacar os Ogrons. Só que o que aconteceu? O Gog juntou um grupo de Ogro, ensinou esses Ogros a usar o Arcano, só que ele não atacou os Ogrons. Ele foi caçar os Ogrons direto. E aí o Gog, ele foi usar o conhecimento dele Arcano contra um Ogron. E ele matou o Ogron rapidinho. E aí ele começou a pensar assim, bom, eu tô conseguindo matar um Ogron, o que será que eu consigo fazer com o Ogron, que é menor, mais fraco, teoricamente. E aí ele começou uma grande campanha com esse grupo de Ogro, de matar os Ogrons de Drainer. E assim que ele chegou no número 50 de Ogron que ele matou, o Crônicas 2 deixa bem claro que ele matou 50, ele ficou conhecido como Gog the Gronslayer, o matador de Grons. E aí essa notícia se espalhou por toda Drainer, por todos os acampamentos Ogrons e tudo mais. E aí os Ogros, os próprios Ogros escravos, começaram a ver por que eu sou escravo de um Ogron, sendo que eu tenho um herói que tá matando o Gron. E aí quando o Gog levantou a bandeira da Guerra Civil, eles dominaram os Ogrons de uma forma rápida demais. Os Ogros, eles quase acabaram com a população de Ogrons. Pelo menos em quantidade que a gente tinha conhecimento nessa época. Pensa que tinha Ogrão a rodo e eles limparam ali. Quando o Gog fez a rebelião e tudo mais, ele se declarou como Gorgog. Ele mudou o nome dele pra Gorgog. Por que Gorgog? Porque Gor na língua dos Ogros significa rei. Então ele ficou conhecido como King Gorg. Ou seja, Gorgog. E aí ele se declarou o rei dos Ogros. E aí ele fundou o que a gente conhece como o Império Goriano. e a capital desse Império Goriano se chama Gória. Gória, pra quem não sabe, pra você fazer uma comparação, Gória é onde está Chatra na nossa timeline, lá em Terra Além. Chatra é Gória. O pessoal entendeu. É o mesmo lugar. Na mesma região ali. E aí ele fundou Gória e tudo mais. Quando ele fundou Gória e os Ogros viraram o jogo com os Ogrons, ou seja, os Ogrons começaram a ser escravos dos Ogros até pra construir as fortalezas e tudo mais, o Ionze ele desceu pra falar com o Gog. E aí ele falou assim, ó meu amigo, agora que eu te ensinei ali o poder arcano, né, eu vou vir com meus aracoas aqui porque a gente tem que escavar aqui a região, né. E aí o Gog falou, é negativo. E esse conhecimento é meu, esse conhecimento é dos Ogros. Os Ogros conquistaram isso com sangue. Então é de direito nosso. Se você pousar aqui, você já está sobre pena de morte. Qualquer aracoa que descer aqui Nossa, pena de morte, aracoa, com pena de morte, entendeu? Eu sei que é horrível, cara, mas o termo pena de morte é usado no próprio livro, tá? Ok. É tenso, né, mas fazer o quê? É bom que dá pra gente fazer essas piadinhas. E aí, de fato, o Gog, ele descobriu vários cristais apexes ali na região, né. E aí ele começou a, ele colocou uma lei no Império Goriano de juntar, né, de juntar vários desses cristais. E aí os Ogros começaram a também ser sensitivos com aonde eles conseguiam, como eles criaram o mesmo radar que os aracoas, de aonde tem esses possíveis cristais. E aí o Gog, ele mandou, ele dividiu o Império Goriano, mandou um contingente pra região de Nagran, aonde eles fundaram a Fortaleza de Raimol. Em português, é Malha Imponente? Isso. Malha Imponente. E ele depois, ele sentiu mais ao norte grande concentração arcana, possíveis cristais apexes, e ele mandou um outro contingente do Império Goriano lá pra Serra Fogo Frio. E aí eles fizeram a Fortaleza de Giralança. Acho que é a Giralança em português, que é Blade Spy, né? Legal. E aí, essas duas grandes fortalezas, elas eram fortalezas de combate e grandes fortalezas para cofres do cristal apexes. As duas fortalezas, nesse momento, elas respondiam pra Gória como capital. E quando eles criaram essas duas fortalezas também, eles começaram a criar rotas comerciais entre elas. Rotas comerciais, tanto na parte do terreno, em caravana, quanto por água também. Porque ali em Haimol, no Warlords of Draenor, a gente não sei se dá pra ver direito, acho que não, mas Haimol, por exemplo, ela é portuária igual Gória. Gória também é uma cidade portuária. Então, eles começaram a criar ali rotas navais de comércio entre eles. Isso foi muito importante porque em Draenor, a única raça que se metia no mar eram os ogros. Os orques não queriam saber de água, Aracoa também já voava, não queria saber de água. Os únicos que falaram assim, vamos construir barquinhos aqui, de início, foram os ogros ali. E aí, eles começaram a se desenvolver ali, eles começaram a crescer, os ogros cada vez mais estudar a energia arcana, cada vez mais se aprofundar mais, e aí começou a acontecer uma mudança nas gerações dos ogros. E que mudança foi essa? Conforme foi passando a geração, começou a nascer ogro com duas cabeças. E aí que a gente tem a explicação do ogro de duas cabeças. Conforme eles usavam muita energia arcana, isso foi mudando, e aí começou a vir uma geração com duas cabeças. E eles perceberam que esse ogro de duas cabeças, ele tinha ainda mais sensibilidade para usar o arcano. Então eles viam isso como uma dádiva, como um bom sinal. Como aquele ogro com duas cabeças, ele vai ser um grande spellcaster, ele vai ter grande sensibilidade com o arcano, ele vai poder desvendar mais segredos dos cristais apexes. Então isso era visto como bom grado, né? E não contentes com isso, esses ogros de duas cabeças, eles conseguiram decifrar o cristal apexes e deu a eles a receita de pegar aquele ogro que não tem duas cabeças e fazer com que nasça uma segunda cabeça nesse ogro. para ele ficar mais inteligente. Então, na parte de Gória, eles têm na parte subterrânea de Gória, eles têm uma sala de transformação ali, onde tem várias cápsulas de energia arcana, onde o ogro entrava lá e quando ele saía de lá, saía com duas cabeças. E aí, ele ficava mais inteligente, ele saía mais forte e com mais aptidão para usar a energia arcana. Uma das coisas que os ogros e os aracoas não entendiam na época, e isso só foi entendido depois com a vinda dos draineis, é que eles chegavam em certas regiões e eles começavam a sentir grande emanação arcana, mas eles começavam a escavar e não encontravam nada. E eram os meridianos arcanos. Eles sentiam que aquela região tinha grande poder, mas não sabia como que extrair aquilo. Então, eles ficavam loucos, principalmente os ogros. Eles cavavam, não achavam nenhum cristal, mas eles estavam sentindo que tinha uma coisa ali, mas eles não entendiam o porquê. Isso deixava eles cada vez mais viciados na busca desses cristais apexes para irem desvendando os segredos arcanos de Drainer. Ok? Certo, Codinha? Beleza, meu querido, muito bom, muito bom. Tem aqui o Skyonel, ele fez uma pergunta, mas o Iago Neves meio que respondeu, mas eu quero escutar de você. Ele pergunta por que o nome Drainer, assim, ele fez a pergunta, mas ficou um pouco confusa, mas resumindo é, por que o nome Drainer é Drainer? Foi escolhido por quem esse nome, Drainer? Da onde vem o Drainer? quem deu o nome Drainer, o nome Drainer em si foram os Drainees, né? Quando os Drainees eles chegaram no planeta, né? Que eles batizaram como Drainer, eles não sabiam se aquilo existisse, se aquilo tinha, se tinha um outro nome, enfim, precisava dar ali um nome, e aí eles chamaram de Drainer. Os Ogros e os Aracoas, por exemplo, eles deram outro nome, né? Por exemplo, se a gente pegar os Ogros, eles chamavam Drainer de Dalgar, né? Que era conhecido como a Terra Conhecida. Já os Aracoas chamavam Drainer de Hatshar, que significa a Pedra Solar, ou a Pedra Sol. Então, assim, Drainer em si, ele tem três nomes. Os Orcs também chamavam de Dalgar, né? Que eles utilizaram o mesmo nome que os Ogros utilizavam. Só que conhecido mesmo, até antes da Blizzard descrever isso de Dalgar e Rakshar nas outras línguas, a gente tem como base Drainer. Então, por isso que hoje a gente utiliza o nome que os Draines batizaram o planeta. Mas, se você quiser fazer alguma coisa assim, mais a fundo, né? Você pode chamar de Dalgar, por exemplo, se é da Horda, você pode começar a chamar ali de Dalgar, que faz todo o sentido, ou Rakshar, só que a Arakoa a gente não tem como jogar, então não vale nem a pena você fazer isso. Entendi. E o significado do nome Drainer é dito no livro? É dito no livro. Drainer significa Terra dos Exilados. Terra dos Exilados. Beleza, era isso mesmo que eles estavam conversando e tudo mais. O Skyonel ainda fez a seguinte pergunta. E quem deixou os cristais Apex seria um titã desconhecido? Então, essa é a grande pecinha no quebra-cabeça. Sabe quando você compra um quebra-cabeça e tá faltando uma peça? Essa é a peça que tá faltando. Por quê? Quando o Agramar chegou em Drainer, ele viu que tinha uma coisa, que a gente falou no primeiro capítulo, ele viu que tinha uma coisa errada. Porque Drainer não tem uma alma-mundo. E como não tem uma alma-mundo, ele é fadado a uma ordenação mista. Só que nesse planeta, a esfera espiritual e a esfera da vida estavam dominando tudo. Ou seja, alguma coisa tinha acontecido em Drainer. Por isso, isso chamou a atenção do Agramar, por isso que ele ficou observando e por isso que ele quis ordenar pra tentar descobrir o que tava acontecendo com o planeta. Na ordenação do Agramar, foi descoberto esses cristais. Esses cristais continham grande conhecimento. como que eles chegaram, como que eles foram desenvolvidos, se foi alguém que deixou ali, isso a gente não sabe. Como a descrição do cristal Apexes é praticamente um disco de Norganon, só que o Agramar, o panteão do Agramar ninguém foi ali, né? No minha opinião, subentende-se que algum titã, algum outro panteão, alguma outra coisa que está por vir, talvez dê uma passadinha e fez algum teste ali que falhou em Drainer, você entendeu? É o que eu entendo da minha leitura, não é o que o livro fala, você entendeu? É um grande vazio que tem ali que daqui a alguns anos se a Blizzard quiser explorar isso, já tem da onde tirar. Bom, o Iago, ele perguntou pra você repetir, pra você repetir, por favor, o nome dos aracoas, como é que eles chamavam, Drainer? É, Rakshar. 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 Isso. E o guitarrinha, o lindo, pergunta assim, como surgiu a Serra Fogo Frio, né? O gelo lá, por que os botanes e os aracoas não têm presença naquela região? Por que os botanes e os aracoas não têm presença naquela região? O Dulocar cansou de explicar isso na primeira live, que é a formação de Drainer, né? Agora, como surgiu gelo na Serra Fogo Frio é uma boa questão. Isso, isso é explicado nesse capítulo, né? Quando a gente chegar na origem do primeiro xamã, que é daqui a pouquinho, a gente já vai comentar sobre isso. Então, beleza. Então, pode continuar, meu querido. Boa. Agora a gente entra na parte do livro que é a formação dos clãs órquicos, que é há 800 anos antes da abertura do portal, tá? Pra fazer uma... É... Pra fazer aqui uma analogia com Crônicas 1, tá, Coj? Pessoal, sim. Quando os orques estavam começando a formar os clãs, né? Ali em Azeroth, a gente já tinha a sociedade dos Arates se formando basicamente também. Você entendeu? Entendi. Que é o desenvolvimento das outras, que são os futuros humanos e tudo mais. O primeiro império humano começa meio que junto, tá? Beleza. Tem a diferença aí de alguns anos, mas é praticamente junto. Enfim, chegamos na formação dos clãs órquicos. E aí, o que que aconteceu? A caverna já tava cheia, já não dava mais pra... Já não cabia orque ali dentro da rede de túneis em Gorgrond. Pra você ter uma ideia, toda a rede de túneis que você vê em Gorgrond no Orlords of Draenor, elas não foram feitas pelos gorens como todo mundo pensava. Elas foram feitas pelos orques. Quando os orques abandonaram, que é o que a gente vai falar agora, bem depois, os gorens foram lá e usavam como toca, que são aqueles bichinhos lá que... meio tatu ali, que fica comendo ferro, come terra, come tudo. Enfim, os orques, eles começaram a ver que na superfície ali de Gorgrond as coisas estavam calmas, né? os grons já eram em menores números, né? Os ogrons tinham praticamente sumido ali da região e os ogros estavam muito ocupados com o desenvolvimento e a busca dos cristais apexes. Foi o momento que os orques viram de sair da caverna e aí eles saíram. Quando eles saíram da caverna, eles começaram a fazer os acampamentos dele ali aonde, aos redores da onde seria ali a Fundição Rocha Negra em Orlords of Dryna. Só que isso começou a gerar um grande problema para os orques. Quando eles estavam vivendo em cavernas, várias famílias começaram a se formar e essas famílias, elas tinham seus jeitos e os seus pensamentos, né? E quando eles foram para a superfície, isso se aflorou mais ainda. E aí começou a dar uma certa tensão entre essas famílias e aí eles começaram a ver que antes de estourar alguma merda ali, né? Eles tinham que se dividir. E aí as famílias se dividiram e aí cada um foi para algum lugar de Dryna, tá? E aí a gente tem a divisão e a formação do que a gente irá conhecer como os clãs Ork. Mas antes de a gente entrar nisso, a gente tem que falar que o Ork aqui, né? Esses Orks ancestrais, eles eram grandes, eles eram marrons como os Mag'Hars, mas eles eram maiores, mais fortes, ainda também, e eles eram totalmente primitivos. Ainda as questões de honra, as questões de respeito aos elementos, essas coisas não existiam ainda nessa parte. Eles tinham um grande senso de sobrevivência. Era isso que eles tinham praticamente. e aí eles começaram a se dividir. Os que ficaram em Gorgrond, né? Foram o Rocha Negra, o Gargaveira, o Lighting's Blade, que não faço ideia como que tá em português, porque eu acho que nem tem isso em conto do Warlords of Dryna, né? E o Presa Dragão, né? Que é o Dragon Mall. O Dragon Mall, né? Que você fala assim, por que era Presa Dragão se não tem dragão em Draenor? Em Draenor não tem dragão, tem Rilek, que é outra coisa. E a Blizzard colocou isso no Crônicas 2 e a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas por enquanto vamos chamar ele de Dragon Mall ou Presa do Dragão, tá? A família do Rocha Negra, né? Que formou o Clã Rocha Negra, era uma das maiores famílias que ficou lá em Gorgrond. E essa família, ela se especializou na arte da metalurgia e de derreter minério. Eles não conseguiam derreter com maestria o minério que depois ia ser conhecido como o minério Rocha Negra. Eles não conseguiam derreter aquilo. Mas eles conseguiam lapidar. Eles só conseguiram derreter o metal Rocha Negra muitos anos depois quando eles escravizaram a Fúria que é o boss que tá lá no Warlords of Draenor, né? Pra conseguir derreter o metal. Mas eles conseguiam lapidar no metal. Então eles faziam aquelas armas bem primitivas, aquelas facas, né? O que dava pra fazer eles faziam. E eles começaram a se especializar nisso, tá? O Gargaveira ele já tinha uma pegada ele já tinha uma pegada mais de caçador. Ainda não tinha nada a ver com o Gargaveira que vocês conhecem, tá? Mas eles tinham uma pegada mais voltada para caça e eles tinham umas tradições que aí sim tem muito a ver com o Gargaveira que a gente conhece hoje de tradições de venerar a morte não achar que a morte é uma coisa ruim, né? E aí o Gargaveira ficou numa região mais acima mais acima a capital deles nessa época ficou mais acima do clã Rocha Negra e aí depois eles colonizaram uma parte mais ao sul só que não vem ao caso ainda. O Lighting's Blade no Crônicas 2 ele só é citado ele não tem conteúdo desenvolvido assim a rodo para a gente falar dele então eu não vou falar o conteúdo do Lighting's Blade ele é um conteúdo não canônico que está fora do Crônicas 2 que a Blizzard ainda não se pronunciou para se dá para considerar canon ou não então a gente não vai falar tá ok o Presa Dragão o Presa Dragão ele foi um clã que ele começou a ver que eles deveriam dominar os céus de Draenor ele viu que eles precisavam ter um diferencial e aí o Presa Dragão eles começaram a tentar domar as feras aladas que tinham em Draenor principalmente os Relax nessa época a gente tinha os Relax de uma cabeça tem hoje os de duas cabeças mas na Draenor Ancestral ainda tinha ali as espécies de uma cabeça e eles se aprimoraram nessa técnica de domar essas feras aí para terem até uma vantagem então cada família ela se desenvolveu em uma parte para tentar ter uma vantagem sobre os demais o Rocha Negra jamais ia tentar desenvolver uma coisa que o Presa Dragão estava desenvolvendo então cada um focou numa coisa tá a gente tem os Orcs que migraram também lá para a selva de Tanaan né e aí esses Orcs foram os que mais se ferraram por quê? a selva de Tanaan era ali o lar dos primais ou seja o solo era venenoso as árvores frutíferas as frutas eram venenosas tudo ali era muito mortal você morria muito fácil em Tanaan e a família dos Orcs que foram para lá elas diminuíram muito antes deles acharem um lugar para eles ficarem e eles até eles aprenderem a sobreviver na selva mesmo morreu muito o Orc ali e aí eles descobriram uma caverna né e como o Orc já vivia em cavernas eles descobriram uma caverna ali na floresta de Tanaan e nessa caverna pelo menos não tinha nada venenoso então eles começaram a fazer ali dessa caverna o primeiro lar deles e essa família ficou conhecida como o Bleeding Hollow ou o Olho Ensanguentado em português ou alguma coisa do tipo que é o clã do Kilrog Olho Morto e eles ficaram primeiro nessa caverna só que a gente tem um grande diferencial aí no clã do Kilrog no Bleeding Hollow tinha esses Orcs que eles saíam eles tinham que caçar eles tinham que construir eles tinham que colonizar e tinham muitos desses Orcs que eram expostos aos venenos as coisas alucinógicas ali na região da floresta de Tanaan e esses Orcs alguns deles conseguiam se recuperar e outros não ou ficavam totalmente louco esses que ficaram totalmente louco foram banidos de voltar para o clã só que o número deles era tão grande que eles acabaram se juntando e eles formaram um outro clã é o Bonas em português é o masca osso e são os Orcs completamente pirados eles tem tradições canibais quando eles não conseguem caçar eles matam o mais fraco deles para comer mesmo então era uma tradição que não é bem vista pelo Bleeding Hollow pelo olhos sangrentos e também para os outros clãs então eles meio que foram afastados mas eles formaram o clã deles e estavam ali também aí a gente tem os Orcs eles viajaram ali para a parte da Serra Fogo Frio e aí a gente tem três clãs que foram para lá a Serra Fogo Frio era uma região vulcânica e de neve aqui entra um pouco da resposta do que o guitarrinho falou essa região pelo jeito que ela já foi construída pela Blizzard já era uma região de neve e era ao mesmo tempo uma região vulcânica a Blizzard já desenhou essa parte desse jeito mas quando a gente for falar do primeiro xamã a gente vai falar da grande transformação que essa região teve porque nesse momento a Serra Fogo Frio a parte vulcânica ela era muito diferente da parte de gelo era como se você tivesse duas regiões separadas não é como você vê hoje no Warlords of Draenor que no meio da neve tem ali um vulcão você entendeu não era assim então era separado as regiões a região mais gélida da Serra Fogo Frio ficou ali o lar do clã Lobo de Gelo e esse clã Lobo de Gelo ele aprendeu a domesticar os grandes lobos brancos ali que ficou conhecendo os lobos de gelo também para ajudar eles na caça e usar eles como companions também a gente tem outro clã que foi muito que é praticamente um clã primo do Lobo de Gelo que é o White Claw que é o clã do Shifting Zangrel que a gente vai falar dele na próxima live no Rise of the Horde o White Claw o White Claw do Lobo de Gelo só que o White Claw eles treinam eles pegaram um tipo de raça de lobo de lobo branco que ela está extinta hoje que era usado como uma montaria era um lobo maior lobo com garras brancas e tudo mais por isso tem até o nome do clã e a gente vai falar mais sobre isso no capítulo do Rise of the Horde que é a próxima live e aí a gente tem um outro clã que ele não queria saber de domesticar era um clã voltado inteiramente a caça que é o senhor trovão o Thunderlord o Thunderlord ele se especializou na caça de Grons eles eram nômades e na primeira eles descobriram lembra que a gente falou dos Colossos na primeira parte claro um dos Colossos que morreu que caiu que ficou os ossos dele lá a parte de pedra e tudo mais o Thunderlord o Senhor do Trovão fez dos restos mortais desse Colossos a capital deles ali e aí eles se especializaram na caça de Grons né e aí eles achavam que cada Grons que eles matavam dava ali quase meses ali de carne pra eles né pra sustentar o clã então eles se especializaram muito nisso eles não queriam saber de domesticar animais e tudo mais é mais fácil eles matar os animais pra comer né então eles se especializaram muito na caça certo certo deixa eu te fazer uma pergunta que até o Celestino fez ele falou os orques banidos que o Durocar está falando que você falou que são os masca-ossos né eles não seriam aqueles orques pálidos do Wod não não os orques pálidos do 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 Wod of Draynor a gente vai falar sobre eles aqui também que ele ficou conhecido também como os pálidos o nome deles era os pálidos mesmo e esses pálidos depois eles formavam um clã que é o clã do Martelo do Crepúsculo pra quem não sabe Martelo do Crepúsculo era um clã órquico antes de ser o que a gente conhece hoje que hoje tem várias raças no meio mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa transformação deles também beleza pode continuar show e aí a gente tem alguns clãs que se aventuraram ao sul de Draynor na região de Talador né e aí esses clãs essas famílias formaram os clãs que a gente conhece como Burning Blade e se especializou na arte de forjar espadas e na arte de lutas com espadas a gente tem os Andarilhos Vermelhos que são os Red Walkers eles são grandes brutamontes malditos que andam ali a região de Talador e mata tudo que anda que anda ali que não for orc tudo que não for orc eles vão e matam eles são bem brutos mesmo pior que o Brado Guerreiro esses caras aqui nessa época e a gente tem o Blade Wind Blade Wind é um clã que ele se especializou pro pessoal entender na arte como se fosse os ladinos dos orcs eles eram assassinos eles agiam nas sombras eles se especializaram em grandes emboscadas e tudo mais tanto que o Blade Wind depois no desenvolvimento do clã deles eles eram especializados em pegar as rotas dos ogros comerciais e atacar grandes caravanas e depois eles fizeram isso com os Draenys também a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também nessa live aqui certo Koja? certo meu querido tá muito bom saber essas informações aí que o pessoal está é legal querendo né já há muito tempo o pessoal já tá pedindo esse tipo de coisa boa e aí antes da gente entrar no Warsong que o pessoal deve estar esperando a gente volta pra falar do Dragon Mall que a Blizzard ela faz um um pequeno post aqui pra falar sobre o Dragon Mall pra explicar pro pessoal porque que o nome é Presa Dragão sendo que em Draenor não tinha dragão que desde na época do Warlords of Draenor o pessoal perguntava isso né e aí o que que a Blizzard fala? que o nome na verdade do clã na época de Draenor não era Dragon Mall era Nalgor Shomashi que significa o choro ou o chamado é que em inglês é Cry of the Beasts pode ser o chamado das bestas também né não precisa ser o choro das bestas que fica feio eu acho que a chamada é Cry de chamado é Cry of the Beasts que não tem nada a ver com Dragon Mall o que acontece é que eles foram eles aderiram o nome Dragon Mall quando eles foram pra Azeroth e em Azeroth tinham dragões e aí ficou meio eles mudaram o nome o significado em Orkigo sempre ficou o mesmo Nalgor Shomashi mas esse Dragon Mall era um nome visto pelo quem era de fora da horda você entendeu? e acabaram batizando eles de Dragon Mall e aí o nome ficou eu vou te falar uma coisa eu achei meio que um tapa uma bela coxambrada né uma coxambrada desgraçada também achei e aí a Blizzard ela ainda fala assim isso aqui tá no Crônicas 2 ela fala assim o nome Dragon Mall clã nunca mudou mas o seu significado sim ou seja né é um tapa-buraco certo? certo e aí a gente tem um clã que migrou pra na grande praticamente né que é o Brado Guerreiro o Brado Guerreiro é um clã totalmente nômade e ele é um clã que ele faziam várias aldeias e eles ficavam pouco tempo em cada aldeia cada estação vamos chamar assim primavera outono e inverno eles ficavam numa dessas aldeias e eles não ficavam quietos eles ficavam atacando os ogros toda hora principalmente a fortaleza ali do Malho Imponente o Raimol os ogros ali detestavam o Brado Guerreiro mas o Brado Guerreiro foi de extrema importância justamente pro pessoal os ogros ali do Malho Imponente não saírem da região de Nagrand a não ser quando eles viajavam de barco isso fez com que outros clãs órticos nunca tivessem nem contato com o ogro graças ao Brado Guerreiro como é o exemplo do outro clã que a gente entra agora que é o Lua Negra o clã Lua Negra ele foi lá pro lado do do tá como se chama aquela região ali? ai cara é alguma coisa é alguma coisa negra lá também vale Lua Negra né porque no terra ele tá com o vale Lua Negra isso vale Lua Negra aí eles lá o que tem um grande furo tem um grande furo no Crônicas 2 a Blizzard já falou que realmente eles erraram isso porque o que acontece eles falam que o clã Órkico eles batizaram o nome do clã deles de Lua Negra porque lá era uma região que era totalmente escura eles não entendiam porque de dia ali também era escuro mas essa explicação ela vem depois com a vinda da Estrela da Morte só que a vinda da Estrela da Morte ela vem bem depois que esse clã já tá lá ou seja antes da vinda da Estrela da Morte era claro então por que que eles colocaram o nome de Lua Negra mas enfim foi um erro Blizzard eles mesmos já falaram sobre isso mas também não importa muito e aí esses Orcs que fundaram o clã Lua Negra eles eram Orcs voltados mais ao misticismo né eles já tinham eles já tinham a sensibilidade que eles deveriam estudar os céus eles já já tinham ali é rituais voltados para estudar as estrelas posições das estrelas de Draenor as estrelas significam alguma coisa eles sabiam que tinham algo além do véu ali eles não conseguiam tocar ainda energias como da luz que não estavam ainda muito desenvolvidas já pairavam o planeta de Draenor que a gente falou na parte 1 a energia do vazio já ficou um pouco mais presente com a vinda dos aracoas mas esses Orcs ainda não tinham a capacidade de ir além do véu mas eles sabiam que tinha alguma coisa ali e aí eles focaram em desenvolver isso acabaram descobrindo outras coisas antes disso mas eles também no futuro tiveram esse contato e a gente vai falar também aqui nessa live tá boa e aí Coja a gente entra numa parte legal porque a gente já falou aqui dos principais clãs aí você fala assim em Durocar e o mão despedaçada mão despedaçada tem clãs Orcs que eles nasceram devido a outras condições por exemplo mão despedaçada eram Orcs que foram escravizados pelos Ogres então nessa época aqui eles não existiam ainda então a gente tem alguns clãs que vieram depois mediante a outras situações e outros que se perderam como é aquele clã lá dos você falou que o Roi em Osso lá esqueceu o nome o Masca Osso isso o Masca Osso que também sumiram a gente tá conhecendo eles agora até então não tinha nenhuma informação canônica que esse clã existia exatamente e a gente fala agora a gente entra numa parte legal que é a vinda do primeiro xamã continuando aqui a parte do Lua Negra entra no capítulo do primeiro xamã esses orcs do clã Lua Negra nos contatos dele na região e quando eles iam dormir eles começavam a ter visões eles tinham visões de alguma coisa chamando eles mas não era naquela região eles tinham que fazer uma grande peregrinação pra Nagran eles tinham que sair de lá e que alguma coisa estava chamando eles e nunca se concretizava esse sonho tipo chamava ele pra ir lá e aí ele tava chegando acordado e até que o clã Lua Negra montou uma grande comitiva dos orcs mais que tinham mais ali sensibilidade e mandaram eles pra Nagran seguindo o sonho que eles tiveram e aí eles chegaram na região que nós iremos conhecer como Trono dos Elementos o Trono dos Elementos ele é a cabeça do Grond a cabeça do Grond que é aquele grande elemental que o Agramar criou quando ele morreu ele explodiu a cabeça dele formou o Trono dos Elementos aí você fala assim Drokkar mas lá em Terra Além não tem uma cabeça a gente vai explicar o que aconteceu também então assim eles chegaram lá os Orcs não tinham conhecimento do Grond eles não sabiam a herança deles ainda mas quando eles chegaram perto do Trono dos Elementos eles sentiram alguma coisa tentando se comunicar com eles ali e aí eles começaram a se concentrar passaram diversas noites ali e as fúrias elementais conseguiram entrar em contato em comunhão com esses Orcs explicando os caminhos do uso dos Elementos e tudo mais e esses Orcs eles passaram por um processo que o Crônicas 2 coloca como um processo gentil as fúrias viam nos Orcs aqueles grandes seres que iriam saudar os elementos não forçar a barra então os Orcs foram aprendendo com calma foram saudando as fúrias elementais foram comunhando ganhando a confiança e as fúrias elementais foram ensinando aos Orcs a comandar os elementos ali nesse processo né nesse processo os Ogros que passavam ali pela rota e tudo mais viam os Orcs fazendo isso mas eles não estavam nem aí até legal até legal que no Crônicas 2 né ele fala que os Ogros viam ali o Orc ele falava bem assim falava assim ah o Xamã fazia o fogo ficar um pouco mais quente o ar soprar um pouco mais forte a água ficar um pouco mais sei lá o que então eles não viam aquilo como uma ameaça né isso é dito no Crônicas 2 então eu deixava os Orcs ali comungar com os elementos ainda nessa época só que nesse primeiro grupo de Xamãs né que são conhecidos como os grandes anciões ou Elders em inglês né eles receberam conhecimento bombástico e as Fúrias Elementais falaram que eles não deveriam usar o conhecimento total que eles aprenderam e não deveriam nem ensinar todo o conhecimento para os demais Orcs e aí o Clã Lua Negra começou uma grande peregrinação pra informar todos os outros clãs né os meios do xamanismo e aí eles fundaram um grande um grande evento que era o Kosh Hard o Kosh Hard é um grande evento que acontecia duas vezes ao ano aonde todos os clãs se reuniam lá e aí eles trocavam conhecimento tecnologia faziam tratados de paz tratados comerciais disputas tinha muita coisa que acontecia nesse evento no Rise of the Horde no livro eles falam desse evento que é onde o Durocar encontra o Orgrim a primeira encontra a primeira vez Durotan isso exatamente e aí tem essa parte também que é o finalzinho da nossa live que é o Durotan e o Orgrim também é o final da nossa live e a gente vai falar sobre eles legal, legal e aí nesse primeiro Kosh Hard que teve o Clã Lua Negra fala sobre o xamanismo para os demais Orcs porque o Clã Lua Negra fala que todos os clãs desenvolveram coisas diferentes dos demais seguiram caminhos diferentes só que eles precisavam de uma coisa em comum para unir todos os Orcs como raça e isso seria a fé deles no xamanismo o xamanismo era essencial para unir todos os Orcs por mais que cada clã fosse diferente e aí o Clã Lua Negra ele fala assim que para ensinar eles deveriam de início ensinar dois Orcs de cada clã para se tornar xamã e aí tinha que ter todo um processo esse processo e esse Orc do Clã X entrava com um ancião do Lua Negra dentro ali da caverna do Trono dos Elementos antigamente ali era uma caverna a gente vai explicar porque não tem mais essa caverna e aí ele entrava em transe e ele conseguia alcançar além do véu o que é ir além do véu é você atingir outros planos e ter contato com outros seres no caso com as Fúrias Elementais e aí acontecia duas coisas como o Orc além do véu ele ia ter contato com vários tipos de energia os que tinham os que conseguiam encontrar o caminho dos elementos o plano elemental eles aprendiam todo o conhecimento voltavam como o xamã só que a gente tinha Orc e eles iam além do véu e eles alcançavam a energia do vazio e eles eram tocados pelo vazio esses Orcs que eram tocados pelo vazio eles eram imbuídos de visões horrendas que eles não conseguiam entender e por eles serem nesse momento primitivo eles ficavam totalmente insanos e aí esses Orcs quando eles voltavam eles não poderiam retornar para o clã deles de origem o que o clã Lua Negra fazia tatuava uma caveira branca no rosto deles inteiro e exilavam eles de início eles só exilavam para o Prodrainer jogavam ele fora e o clã Lua Negra avisou todos os Orcs que tem uma cara uma tatuagem de caveira na cara branca não podem entrar na sua vila porque eles estão exilados eles estão corrompidos e jogavam esses Orcs aí na vida esses Orcs muitos morreram muitos ficaram insano muitos saíram correndo muitos Grons comeram mas muitos começaram a se reunir e viver em cavernas esses Orcs futuramente irão se tornar os Pálidos ou The Pale em inglês e vão se formar um clã Orc com o chamado Martelo do Crepúsculo bem no futuro mas ainda a única coisa que eles tinham branco era a caveira tatuada eles eram marrons ainda marrons com uma tatuagem de caveira branca a pele deles se tornou branca depois de um outro evento que a gente vai falar aqui ainda também tá e aí os Orcs que é o que interessa nessa parte do xamanismo que conseguiam fazer todo o ritual eles voltavam e se tornaram os primeiros clarividentes de cada clã Orc e aí o Shiften que é o chefe o líder de cada clã ouvia muito as opiniões os conselhos desses clarividentes isso foi fundamental para evitar várias guerras entre os clãs porque muitas vezes principalmente o Rocha Negra queria descer a lenha no Gargaveira e o clarividente achava um meio pacífico de tratar as questões diplomáticas então o clarividente era aquele cara que colocava panos quentes em várias situações e a cada Kosh Harg que acontecia depois disso com a vida dos clarividentes cada clã começou a não ficar assim tão próximo porque ainda tinha briga entre clã mas cada clã ali começou a se fortalecer na fé do xamanismo começou a entender que aquilo era bom apenas nesse momento um clã recusou a fé do xamanismo que era o masca-osso porque eles estavam lá não queriam nem sair da área onde eles estavam eram totalmente canibais primitivos e não queriam saber e os orques também não queriam saber do masca-osso ali porque eles eram canibais eles detestavam esse tipo de coisa então o masca-osso ficou na deles ali exilado tá um que a gente vai voltar a falar dele mas o que ficou conhecido como o grande primeiro xamã orc do clã lua negra foi um orque chamado nalgarn a gente vai falar não era nem a época do nerzu ainda aqui era um orque chamado nalgarn beleza o iago neves ele pergunta em draenor também tem fúrias de elementos misturados como os de draenor ou elas só são quatro mesmo tem as fúrias misturadas a gente vai falar um evento que acontece que é o que junta tudo isso e que causa e essa junção é a vinda dos híbridos vamos chamar assim quase causou o cataclisma de draenor o primeiro cataclisma de draenor a gente vai estar quase chegando nele aqui pra falar beleza bora lá pode continuar vamos felizes alegres e contentes agora a gente entra no agora a gente faz uma pausa na parte de ogro faz uma pausa na parte de orque né e a gente começa a falar de 600 anos antes da abertura do portal e a gente volta pra falar de um personagem que muitos conhecem ou conheceram no Lord of Draenor que é o Talon King Terok vai falar sobre o Terok agora você lembra do Terok que hoje é no Lord of Draenor cara eu fiz mas eu não tô lembrado talvez conforme você for contando eu lembre as coisas mas assim de bate pronto não lembro não legal o que que aconteceu a gente falou na primeira parte de toda a guerra civil que os aracoas tiveram dos Anhari dos Scalaxi a guerra civil o uso do canhão pra parar os primais a explosão do pico de Arate que fez as agulhas de Araque que fez as agulhas de Araque depois né e aquela região ficou totalmente devastada ela ficou totalmente devastada que começou a dar a vinda de outra civilização aracoa civilização que eu digo na parte de hierarquia de aracoa que é uma hierarquia que nós iremos chamar de High Aracoa ou Altos Aracoas né e aí esses Altos Aracoas eles tinham uma coisa assim meio eles tinham uma filosofia meio Anhari que era o da luz e meio Scalaxi que era da sombra né então eles viam assim que pra os aracoas acenderem novamente né eles deveriam eles deveriam meio que juntar os dois e aí formaram os High Aracoas os Anhari e os Scalaxi que estão a vertente da luz e das sombras ali na sociedade dos aracoas continuaram a existir e continuaram ali a ser bem influentes e o High Aracoa era ali como se fosse um meio termo que equilibrava os dois precisava ter esse tipo de pessoa porque precisava juntar os dois lados novamente porque senão os aracoas iriam acabar e aí veio a vinda do High Aracoa e aí com a vinda do High Aracoa se deu uma linhagem de reis e o nome é reis mesmo né que os dois lados decidiram que o High Aracoa deveria ser o cara que representasse eles ali o primeiro rei que representaria todos ali ficou conhecido como Terok Terok foi colocado como a primeira linhagem de rei dos aracoas e o Terok quando ele assumiu o poder vamos falar assim dos aracoas e tudo mais é a primeira coisa que aconteceu nele foi a notícia que o Ionze lembra o Ionze que a gente falou do Scalax que tava lá com os ogros que o Ionze morreu a gente não tinha falado na parte dos ogros né porque eu esperei pra falar nessa parte aqui que o Ionze morreu porque que eu esperei porque aí o Terok ele começou a ver que em algum momento o que tava acontecendo fora do Spires of Araki iria influenciar os aracoas ali então eles deveriam se preparar né e aí ele começou a criar algumas regras ali a gente tinha aquela região do Sequete Hallow que é onde teve aquele grande deus serpente sete morreu e ficou aquela região toda amaldiçoada que a gente falou na primeira parte né aquela região do Sequete Hallow ficou conhecido como poço de punição pros aracoas então Telon King Teterok ele falou que todos os aracoas que fizessem algum crime eles iriam ser jogados nesse poço e isso aconteceu todos os aracoas que eram jogados no poço aconteciam duas coisas ou eles morriam né eles não aguentavam ali a maldição e morriam ou eles se transformavam a primeira transformação desses aracoas é que eles não conseguiam voar mais eles não conseguiam mais voar eles ficaram todo corcunda todo deformado né e eles perdiam a parte de contato que tinham com a luz pelo menos e aí esses aracoas que sobreviviam a punição do Sequete Hallow ficou conhecido como Outcasts né que é como se fosse uma facção o Telon King Teterok deixava os Outcasts viverem porque o aracoa tinha muito aquela coisa da civilização dele ser no alto então eles não se preocupavam com o que acontecia no solo literalmente então os Outcasts não podiam voar em Draenor era muito quem voava em Draenor tinha um grande diferencial então eles não queriam nem saber o que estava acontecendo ali no solo e aí os Outcasts ficavam lá e o Telon King ficava reinando só que aí né começou a acontecer uma coisa e começou a chamar atenção do Telon King Teterok os Outcasts que estavam no chão eles começaram a serem caçados e eles foram caçados por uma das raças que a gente não vê mais em Terra Além mas viu no Lords of Draenor que são os Saberons né a gente falou na primeira parte que depois da junção da esfera elemental com a esfera da vida que começou a mudar a fauna e flora de Draenor toda a parte da fauna procurou refúgio no Spires of Arach um dessas raças foram os Saberons e eles ficavam bem na região sul de Spires of Arach e os Saberons eles viam os Outcasts ali e matavam os Outcasts muito facilmente pro Terok os Outcasts morrerem tanto faz como tanto fez mas o que aconteceu é que a gente tinha um personagem ali dos Saberons que chama Pride Lord Karachi que era conhecido como o grande soberano de uma tribo de Saberons chamado Blood Mane essa tribo de Saberons você vê no Lords of Draenor os Blood Mane e aí nesse combate com os Outcasts o Karachi ele começou a ver que no alto das agulhas de Araki tinham ali outra raça que ficava sobrevoando os Saberons não conseguiam alcançar os Arakuas lá de cima e o Terok olhava e falava se dane vocês aí embaixo então o que que o Karachi ele fez ele começou a desenvolver um método de conseguir atacar os Arakuas lá de cima que foi o uso de Arpões redes um monte de coisas que você possa imaginar os Saberons eles são muito fortes então eles conseguiam arremessar arpão para acertar os Arakuas lá de cima e o Karachi começou a fazer uns testes eles pegavam os Arakuas né sozinhos as grandes as pequenas escoltas um que ia patrulhar tal região e ele mandava os Blood Mane caçar e eles estavam conseguindo fazer isso e eles treinaram essa arte tão bem e aí o Pride Lord Karachi declarou guerra aos Arakuas agora a gente vai dominar Spires of Araki vai tirar os Arakuas daqui Spires of Araki vai ser dos Saberons né e aí o Terok ele falou agora eu vou ter que agir e aí o Terok ele começou a preparar os Arakuas também para a guerra só que tinha uma coisa que o Terok ele tinha que fazer para combater o Saberon eles tinham que descer e os Arakoas eles estavam com a sociedade tão quebrada ainda e eles não estavam ainda prontos para o combate então quem tinha que descer e dar porrada nos Saberons mesmo era o Terok porque ele era o mais forte então muito das emboscadas que aconteciam entre Arakoa e Saberon quem lutava sozinho era o Terok isso fez com que o Terok ganhasse mais renome ainda entre os Arakoas e o Terok ele tinha uma coisa que os Saberons não tinha ele era muito estrategista e aí ele sabia que os Saberons eles eram uma raça que veneravam muito o líder que no caso dessa tribo era o Karachi então o Terok o que ele fez? ele fez uma emboscada para pegar só o Karachi sozinho o Terok mata o Karachi facilmente quando ele mata o Karachi os Saberons ficam ali sem saber o que fazer o líder morreu e aí o que eu faço? os caras pensam assim nossa mas que Karachi que Karachi não? e aí o Karachi caiu rápido e aí quando o Karachi morreu os Saberons ficam ali naquele stun de 10 minutos e aí o Terok fala assim agora os Arakoas podem descer a lenha neles aqui porque eles não sabem nem o que eles estão fazendo estão todo mundo correndo para cada lado e aí os Arakoas eles descem a lenha eles descem a lenha e arrebentam quase todas as tribos de Saberons e aí você fala assim mas Durocara em Terra Além não tem Saberons e você está falando que os Arakoas não mataram todos o que aconteceu com os que ficaram vivos? quer dizer que os Arakoas tiveram pena dos Saberons desculpa o que aconteceu com os que ficaram vivos? eu estou on fire hoje o que aconteceu eles acabaram morrendo o que não morreu na mão do Arakoa morreu na mão dos Orcs depois no Rise of the Horde e não tem isso no livro Rise of the Horde mas tem isso porque no Rise of the Horde ele não fala do Saberons o livro antigo mas fazem um adendo no Crônicas 2 na próxima live a gente vai falar sobre isso sobre como que as raças foram extintas as raças que a gente não vê mais em Terra Além e das raças que não estão escritas no Rise of the Horde livro né então o que o Arakoa não matou os Orcs depois mataram beleza? deixa eu fazer uma pergunta sobre isso você falou eles iam fazer alguns retcons nesses livros antigos não iam que iam reescrever e tudo mais então provavelmente o Rise of the Horde vai ser reescrita e vão colocar essas informações exato teve todos os livros antigos eles tiveram uma nova reimpressão né se você pegar o Rise of the Horde o Lords of the Clans se você entrar na Amazon ele tá com uma capa nova já ele tem uma borda de prata assim esse livro ele é uma ele é uma reimpressão do antigo numa folha nova porque esses livros antigos eles eram eles são antigos mesmo entendeu? esses novos eles são impressos em um material melhor mas a Blizzard já falou que possivelmente eles já vão fazer edições desses livros então tipo você tem a edição 1 que é esse Rise of the Horde 1 e vai sair tipo a edição 2 entendeu? a edição 2 vai ter algumas modificações eu acho que eles vão esperar a gente vai terminar a parte do Crônicas de livro de Crônicas né? se não me engano no 6 que a Blizzard tinha falado e aí eles vão lançar os livros com essas edições entendeu? eu acho que no 6 mais ou menos a gente vai chegar onde a gente mais ou menos tá na história né? porque não adianta eles falarem agora porque por exemplo o Crônicas 2 fala de muitas coisas que ficou em aberto no Crônicas 1 e o Crônicas 3 com certeza vai falar de coisas que ficou em aberto no Crônicas 2 e 1 então eles não vão lançar essas edições por agora tá? você tocou no Crônicas 3 e o Crônicas 3 a gente já sabe que é a Tyrande na capa né? My Love Tyrande você acha que eles vão falar da guerra né? o Well of Eternity a guerra dos anciães eles vão mexer tenho certeza no se você entrar no Dark Horse que é da editora né? esse era Black Horse ou Dark Horse? Black Horse Black Horse Black ou Dark tanto faz acessa lá gente procura é acessa lá Google lá e assim alguns capítulos já está disponível pra todo mundo ver imagem ainda não tem se não me engano mas capítulo acho que 3 ou 4 capítulos já tem um dos capítulos é a Guerra dos Antigos tá né? outro capítulo é de Invindades Caldoreis possivelmente esperamos que fale de Elune finalmente que que é Elune tá ligado? vamos ver se eles vão falar e aí né? vai ter bastante coisa que volta na história então não adianta lançar edições novas de livros antigos ainda né? legal, legal já que eu já te interrompi o Celestino ele perguntou por que não encontramos os aracoas não caídos aqueles bonitos que podem voar que podem voar em terra além ele pergunta isso a gente vai falar sobre isso quase agora a gente vai chegar nessa parte por que que não tem mais esses aracoas bonitão? ótimo e o Skyall lindão ele perguntou como explicar Ashram e várias raças coexistindo na mesma ilha sabe? eram os aracroas ou grons e por que lá não tem orc ele quer saber a parte de Ashram vai estar a gente está na segunda live Ashram vai estar na parte 4 da live que a gente vai fazer ainda mas pra te adiantar um pouquinho te dar um spoiler a Ashram que a gente tem no Crônicas 2 não tem nada a ver com a Ashram de Warlords of Drainer tá? não tem nada a ver a única coisa é que tem a região mas de falar mais ou menos assim Ashram no Crônicas 2 é o lar que muitos dos grons foram pra lá pra viver em paz porque eles estavam sendo caçados a rodo você entendeu? e eles morreram depois do cataclisma do Nerzum porque depois do cataclisma do Nerzum muitas regiões foram embora a Ashram foi uma delas é que o que o Sky você tem que entender Sky é que tem algumas muitas semelhanças nessa Draenor do jogo só que ela tem muita diferença porque ela é uma Draenor paralela tá? ela foi criada somente pro jogo que provavelmente vai chegar em um momento que vai ter um Chronicles porque ele quer reescrever toda a história do Warcraft explicando porque essa Draenor é desse jeito né? mas aí sei lá vamos dizer daqui 4 ou 5 anos talvez tenha isso isso a Blizzard ainda tenho certeza que vai sentar e explicar Warlords of Draenor em livro tem que ser em livro pra explicar pra galera não adianta enfim podemos Koja? pode legal depois que a morte do Karachi que era o líder da maior tribo dos Saberons né? o Terok ficou metido praticamente essa é a ideia ele ficou metido e aí todo mundo venerava ele e tudo mais e aí o Terok ele deu um comando pros Aracoas que pra pra eles construírem o que nós conhecemos como Skyreach né? ou é aquela DG que eu esqueci o nome de novo a DG que tem Warlords of Draenor Beira Céu se não me engano isso Beira Céu Beira Céu e aí a Skyreach que já tinha uma parecida na parte 1 que a gente falou ela foi destruída ela explodiu né? a nova Skyreach ela iria ser o marco do começo da nova civilização e do levante dos Aracoas novamente tá? e aí é os os Anhari que eram os Aracoas voltados pro estudo da luz eram os Aracoas que veneram a Rukmar eles começaram a achar que o Terok tava dando muito valor pros Escalaxis que eram os Aracoas que estudavam o vazio e aqui aquilo começou a dar uma certa inquietude principalmente principalmente quando o o Terok ele falou que os Aracoas eles devem buscar mais o conhecimento de Drainer pra evolução muito parecido com o que os Ogro estão fazendo em caçar os Apexes e parar de cultuar divindades do passado que é o que os Anharis faziam e isso começou a gerar certo desconforto pros Anharis gerou tanto desconforto pros Anharis que eles começaram a arquitetar alguma coisa pra tirar o Terok do poder e aí o que que eles fizeram em uma noite eles pegaram o Terok e a filha do Terok chamada Lichki e jogaram os dois pro Seket Hollow que é aquele Poço da Maldição do Sete jogaram os dois ali a Lichki que é a filha do Terok ela morreu ela não aguentou o Terok isso você já vê muito no Lord of Drainer mas tem uma diferença aqui a gente vai falar o Terok ele aguentou a Maldição só que o Terok ele ficou deformado ele não conseguia voar mais né ele não conseguia voar mais ele virou um Outcast quando isso aconteceu os Arakoas que estavam lá em cima os Rai Arakoas né os Anharis falaram pra eles que isso isso foi uma maldição da Rukmar porque os Arakoas estavam fugindo da cultura e que a Rukmar estava castigando os Arakoas por isso por isso que o Terok ele foi amaldiçoado e blá 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 e os Arakoas eles caíram nesse papo dos Anharis e aí os Anharis dos Escalaxis também caíram nesse papo eles transformaram os Rai Arakoas que a gente conhecia como uma sociedade continuou sendo a Rai Arakoa Anharis e Escalaxis de todos os lados mas os Rai Arakoas eles já estavam mais pendando pro lado dos Anharis pro lado da luz né e ignorando o que estava acontecendo ali embaixo o Terok ele jurou que ele iria se vingar com tudo aquilo que aconteceu com ele quando ele teve o contato com o Seket Hollow ele entrou ele foi pra uma dimensão além do véu e ele alcançou o vazio no vazio ele teve contato com o Anzu né o Anzu que se escondia no vazio ele entrou em contato com o Terok e ele ensinou pro Terok todos os caminhos do vazio né muito parecido com o que o Andarilho em material tá fazendo com a Léria tá ensinando a Léria a controlar só que o Terok não é a Léria o Terok é mais fraco então o Terok ele meio que sucumbiu ao vazio ele meio que ficou louco só que isso foi ficando pior com o tempo antes dele ficar totalmente louco o que o Terok fez ele juntou todos os Outcasts os Outcasts são os Aracoas que você conhece hoje no em Terra Além aqueles feião lá e aí ele juntou todos os Outcasts e aí ele falou que ele iria fundar ali para os Outcasts um grande reino deles e que eles iriam algum dia dominar Spires of Harak ele fez isso bem em cima no Spires of Harak numa região que iria ficar conhecida como a Terokar Forest que tem lá em Terra Além e aquela Terokar Forest é a antiga Spires of Harak praticamente e aí o Terok começou a dominar aquela região aquela floresta a influência dos Outcasts matou a floresta ali por isso a Terokar Forest tem aquela pegada meio tenebrosa meio morta e eles foram expandindo ali o território deles eles fundaram o eles fundaram a primeira cidade deles chamada Esquetes que é a capital dos Outcasts Esquetes você vê em Terra Além também tá lá em Terra Além e a parte de Terokar Forest começou a dominar a Spires of Harak então a gente começa a ver regiões de Terra Além ganhando o nome nas regiões que a gente conhece na antiga Terra Além que é a Drainer então começam a juntar ali os mapas tipo Warlords of Drainer com os mapas de Terra Além são regiões que começam a ganhar nome e aí a gente vê porque é uma grande dúvida o cara vê Drainer e fala aqui Spires of Harak e aí depois ele olha tem Spires of Harak e Talador aí ele olha em Terra Além Terokar Forest mas como assim entendeu então são essas transformações na lore que foram acontecendo mas o que aconteceu com Terok depois disso Cat estava crescendo que era a capital dos Outcasts a floresta ia morrendo que era o que os Outcasts queriam só que o Terok ele queria mais poder e aí ele recebia visões que ele deveria sacrificar os Outcasts para pegar o poder dos Outcasts para ele para ele ficar mais forte e aí ele começou a sacrificar os irmãos dele antes dele matar todo mundo os próprios Outcasts prenderam o Terok na mesma realidade onde o Anzu está e deixaram ele preso ali não quiseram matar o Terok por respeito de tudo que ele fez mas saber aquele solto ele iria acabar com tudo então eles foram lá e prenderam o Terok e o Terok depois ele sai de bem mais para frente e não vai ser nem nessa live que a gente vai falar isso mas aí ele ficou preso lá Certo Koja? Boa Isso aí Boa Sem perguntas podemos continuar normal Boa E agora a gente vai falar sobre a dominação dos elementos que é 403 anos antes da abertura do portal né a gente falou aqui de 600 anos na parte do Telon King e agora a gente está aqui mais ou menos mais ou menos não exato 403 anos antes da abertura do portal que é a primeira guerra invasão dos orcs em Azeroth Ok? E aí como que como que a gente volta para a história dos orcs agora orcs e ogros né como que estava a relação dos orcs com os ogros há 403 anos antes da abertura era uma relação de combates esporádicos nenhum lado tinha declarado guerra até porque os clãs não eram unidos ainda eles eram unidos no Kosh Harg como fé no xamanismo eles não eram unidos para combater um inimigo comum então cada um lutava do jeito que podia os ogros eles lutavam também quando encontrava os orcs não era nenhuma guerra declarada porque os ogros estavam na busca dos fragmentos apexes eles estavam doidos querendo achar isso aí e aí eles começaram a sentir que alguma coisa estava diferente no trono na região do trono dos elementos e aí eles começaram a ver que a energia daquela região ela aumentou e ela aumentou justamente porque tinham mais xamãs as fúrias iam ganhando ali o prestígio dos xamãs elas iam ficando fortes e a região vai ganhando poder e os ogros sentiam isso e era um poder diferente do poder deles e aí os ogros eles eles começaram a querer investigar isso só que Gória já Gória estava ali comandando tudo todo mundo vai atrás do cristal apexes como que eles vão fazer isso como que Gória vai manifestar os ogros para ir lá no trono dos elementos e aí eles começam aí tem uma grande mudança no império ógrico eles começam a intitular um grande imperador a linha de imperadores a gente tinha o Gorgok que era o rei mas aí a gente tem a linha dos imperadores a linha dos imperadores cada fortaleza ia ter o seu imperador mas todo mundo ainda obedece Gória todo mundo obedece Gória quando Gória chamar mas cada um ali fica meio do que uma cidade estado mas quando Gória chamar ajuda agora o pessoal que estava ali em Raimol né eles começaram a sentir que deveria ir mexer lá no trono dos elementos e aí o imperador de Raimol que aqui nesse momento ele não tem um nome ele vai visitar o imperador atual do império goreano que era na capital que chama Moloch e aí ele fala ó ali na parte do trono dos elementos eu estou sentindo ali uma energia muito grande diferente dos cristais apexes mas ela é forte e aí o Moloch ele manda um grande exército goreano junto com o exército do malho imponente para ver o que está rolando ali no trono dos elementos quando eles chegam no trono dos elementos tem os xamãs ali orcs orcs os ogros eles não vão com a intenção de matar aos xamãs eles vão na intenção de expulsar e eles expulsam lá chega lá dando chute na bunda dos xamãs sai daqui que eu quero vou dominar aqui quero ver o que está acontecendo aqui e aí esses xamãs fugiram não teve batalha sanguinária não teve morte simplesmente chutaram eles de lá e aí esses xamãs cada um voltou para o teu clã começou a contar que tinha ali os ogros no trono dos elementos nesse ponto nenhum shiften queria intervir no que os ogros estavam fazendo no trono dos elementos e os xamãs os clarividentes estavam ali suplicando pelo amor de deus vamos ali tirar os ogros de lá e os shiften de cada clã negativo deixa eles lá ele quer ficar lá fica lá e aí o que aconteceu os ogros começaram a usar energia arcana para mapear o que estava rolando dentro do trono dos elementos só que a gente está falando da cabeça do gronde né aquele grande leviatã que o agramar criou e aí ao eles usarem energia arcana e o gronde que nem donão ele é um grande poço de energia elemental e arcano também que foi criado de um titã então arcano tem tudo a ver quando eles começaram a usar muita energia arcana o que aconteceu explodiu o trono dos elementos explodiu a caverna explodiu tudo todos os ogros que estavam lá morreram todos os ogros morreram e a única coisa que sobrou foram grandes pilares de pedra que é o que você encontra no warlords of drainer que é o que você encontra em terra além por isso a caverna não está mais lá porque os ogros fizeram merda só que isso é isso não foi a pior coisa que aconteceu quando a cabeça do gronde explodiu que era um grande concentração elemental era o que mantia as fúrias ali começou a gerar um grande cataclisma nos elementos e isso atingiu o drainer inteira então por exemplo aí entra aquilo que a gente falou na região da serra fogo frio a parte de gelo ela não ficou só ali isolada da parte vulcânica começou a misturar as coisas e essa mistura começou a causar explosões na região vulcões entrando em erupção tempestades alagamentos o drainer ela inteira começou sendo envolvida num grande cataclisma elemental e aí os camãs dos clãs falaram assim a gente precisa intervir porque se não vai acontecer um cataclisma e a gente vai se ferrar e aí a primeira coisa que eles tinham que fazer é tomar de novo o trono dos elementos e aí todo mundo decidiu se reunir isso aconteceu a reunião dos clãs pra você ver eles ficaram alguns anos sofrendo com esses cataclismas elementais porque foi há 402 anos antes da abertura do portal que os clãs se uniram e eles fizeram um coche e harg pra falar como que os clãs orcs iriam agir teria a primeira formação da horda ainda não tinha nome horda e ainda não tinha um chefe guerreiro era só a ideia né era só a ideia então como que eles fizeram essa ideia eles elegeram o Nalgarn porque ele era o primeiro xamã o mais antigo o mais sábio como o líder desse grupo era a horda mas não tinha o nome horda desse grupo de orcs só que cada shifting de cada clã poderia falar assim olha eu não concordo com essa sua com essa sua missão que você quer que eu faça e eu não vou fazer poderia fazer isso bem democrático entendeu não era obrigado na horda o shifting ele é obrigado ceder o clã dele pra vontade do chefe guerreiro aqui não aqui você tem um cara que vai falar assim olha eu acho que a gente deve atacar quem tá comigo aí ele cada um vai vai quem quer o que era o certo né se a gente for parar pra pensar e aí o Nalgarn ele reuniu todo mundo fez um Kosh Harg e os clãs apoiaram ele e a horda começou a andar unida aí foi a primeira vez que todos os clãs trocaram tecnologia e tudo o Rocha Negra deu arma pra todo mundo o Presa Dragão veio com os Rileks aconteceu tudo que você possa imaginar e aí teve toda a troca os Lobos de Gelo veio com os Lobinhos dele e aí trocou a ideia de ter compênio enfim praticamente todos os clãs depois dessa união né ficou com um pedacinho ali de cultura de cada clã né então por exemplo o o Senhor do Trovão ele não ficou só especializado na caça o Senhor do Trovão o Thunderlord depois dessa união eles começaram a a se interessar em forjar armas também então assim foi bom ter essa união dos clãs aqui nesse momento com o Nalgarn no comando a primeira ação dele que teve foi mandar todos os orcs todos os clãs pra pegar de novo o trono dos elementos e aí eles foram com a orda vou chamar de orda tá pessoal pra ficar fácil e aí eles foram com a orda de orcs ali pra dominar o trono dos elementos eles chegaram lá arrebentando todo mundo arrebentaram os ogros dali isso foi bom e foi ruim foi bom porque eles dominaram novamente o trono dos elementos mas as fúrias elementais não estavam conseguindo contornar o grande cataclisma da explosão da cabeça do Grond isso iria demorar muito mas o primeiro passo foi feito que aí não tinha mais nenhum ogro usando a energia arcana em cima das fúrias ali então as fúrias era uma questão de tempo pra elas se recuperarem e cada fúria controlar o seu elemento pra não deixar Draenor entrar num grande cataclismo e aí o Nalgarn ele colocou grande parte dos orcs pra tomar conta ali na parte do trono dos elementos aquela vila embaixo do trono dos elementos que tem em terra além que hoje na nossa timeline é o lar dos Mag'har ali era uma vila neutra era um santuário de orcs não era de nenhum clã antigamente era um posto que cada clã tinha que ceder orcs ali justamente pra vigiar o trono dos elementos é a cidade onde fica a grande mãe não é isso? isso que é onde o Trau conhece a Agra não é isso? exatamente que hoje deve ter o nome de Garad acho que tá o nome de Garad isso é Garad mesmo o Garadar alguma coisa assim a do Crônicas 2 não dá o nome dessa cidade mas fala que é o sul do trono dos elementos a única que tem ao sul é essa enfim e aí o que aconteceu? chegou no ouvido do Moloch que era o Imperador Goriano e os orcs estavam atacando os ogros e o Moloch declarou guerra aos orcs e isso foi muito ruim porque o Império Goriano pensa assim ele tá aqui embaixo em Talador praticamente com o Gória ele tá em Nagran com o Malho imponente e ele tá na Serra Fogo Frio com Fortaleza Giralança e todos os orcs estão juntos ali praticamente com o exército inteiro de todos os clãs ali na região de Nagran no Trono dos Elementos quando ele declarou guerra todas as fortalezas dos ogros saíram em campanha de combate os ogros queimaram muitas vilas mataram muitas crianças mataram muitos anciões porque não tinha ninguém pra defender essas cidades muitos clãs perderam muitos pequenos vilarejos nesse combate que ele tem nome como a Guerra do Império Goriano e aí os orcs também começaram a responder o Brado guerreiro que nessa época era liderado pelo pai do Grommash foi o primeiro clã que falou que ele iria sair dessa horda dessa horda entre aspas porque ele iria cuidar desses ogros que estavam atacando as vilas de cada clã foi aí que o Brado guerreiro ganhou o prestígio dos demais clãs da horda ficou conhecido como um clã lendário porque o pai do Grom saiu ali em guerra montado nos lobos e ele fez uma campanha em Draenor inteira e ele arregaçou todo mundo que estava lá matando crianças e tudo mais em todos os clãs ali eles passaram e eles fizeram uma grande limpeza enquanto isso os clãs unidos iam descendo e eles cercaram Gória por que que eles cercaram Gória eles cercaram ali porque aí eles sabiam que ali era a capital do império né dos ogros e que o Raimol e Giralansa se eles viessem para ajudar eles estavam por fora eles iriam combater o Nalgarn ele falou que não que não era necessário os orques tentar invadir Gória até porque os orques nesse momento não tinham armas de cerco e as muralhas das fortalezas dos ogros eram grandes demais então qual que foi a ideia dos orques ficar sitiando ali Gória e deixar os ogros morrerem de fome né eles fizeram isso com Gória e fizeram isso com Raimol também com Malha Imponente eles não conseguiram fazer isso com o forte com a fortaleza de Giralansa porque não eram todos os clãs que conseguiam sobreviver na área gélida da região e o clã Lobo de Gelo e o Whiteclaw e o Thunderlord eles eram em números pequenos para tentar fazer um cerco ali então eles preferiram ficar nas outras fortalezas deixa a Giralansa lá e a gente fica nas duas aqui embaixo que dá para a gente fazer e o imperador da Giralansa ali ele estava querendo que o rei dele o Moloch que se foda ele deixe ele ali morrer não estava nem querendo saber nem mandou ajuda para ele deixou ele com o destino dele ali e aí os ogros falaram assim bom eu tenho uma cidade portuária eu consigo mandar barco para para o Malha Imponente o Malha Imponente consegue mandar barco para mim pode ficar cercando aí que vocês vão se cansar e a gente não vai morrer essa foi a ideia do Moloch ele falou assim fica aí fora fica aqui dentro e está tudo certo os xamãs não conseguiam controlar os elementos da água e nem os outros elementos porque estava tendo aquele cataclisma ainda então eles não conseguiam dominar os elementos ainda com proeza para fazer as embarcações afundarem e tudo mais só que os ogros não conseguiram ficar nessa estratégia de ficar enclausurados por muito tempo os recursos começaram a acabar justamente porque o forte girar lança na região que tinha a maior concentração de suprimentos se você entrar no Lord of Draenor lá na fortaleza girar lança você vê que eles tem estoque a rodo eles não queriam mandar eles não queriam sair da fortaleza eles não queriam entrar em combate com os orques então não adianta eu ficar mandando barquinho de Gória para Malha Imponente que não vai adiantar nada eu vou morrer de fome e aí o Moloch ele começa a falar a gente tem que dar um jeito de sair daqui o que ele faz ele junta todos os os feiticeiros ogros que tem ali e eles começam a estudar a fundo os cristais apexes que eles colecionaram para você ter uma ideia aqui é uma parte meio burra dos ogros eles pegavam os cristais apexes e colocavam no cofre todos que eles achavam eles não ficavam estudando era meio que um vício colher mas beleza eu abri aqui meu quarto está cheio de cristal não sei o que cada um faz eles pararam para sentar e desvendar alguma coisa quando os orcs começaram a fazer esse sítio ali no Império Goriano e aí num estudo do cristal apexes tinha um conhecimento ali da maldição do set porque é o aracoa que colocou no cristal como fazer aquela maldição que é a maldição que está no poço só que o ogro não consegue replicar aquilo do jeito que os aracoas fazem então eles tentam replicar do jeito deles e aí eles criam a maldição deles que é conhecida como a redpox ou em português pariola vermelha e aí eles soltam a redpox ali no Império Goriano ao redor ali das muralhas e pegam os orcs ali e os orcs começam a adoecer e começam a morrer começa a morrer orc a rodo a redpox era mais fraca que a maldição do Seth porque os ogres não conseguiram replicar direito mas era mortal do mesmo jeito só levava mais tempo e aí os orcs começaram a morrer começaram a ficar preocupados e tirar o seu clã dali porque o clã já ia ficar quase extinto que era o caso do White Claw por exemplo o White Claw falou assim eu vou embora daqui que sobrou aqui pouquinhas sobrou 200 membros aqui não dá tem que ir embora e aí eles foram embora 200 é um número simbólico que eu estou falando e aí eles foram embora quando o Nalgarn que era o xamã que estava comandando os orcs viu que os shifters estavam indo embora ele juntou a maioria dos xamãs os clarividentes e ele fez uma reunião com as fúrias elementares e aí o Nalgarn falou a gente precisa usar o conhecimento máximo que vocês nos ensinaram porque senão a gente vai perder a guerra os ogros soltaram uma maldição essa maldição está se espalhando e os orcs irão morrer e as fúrias elementais elas concordaram em ajudar e era aquele conhecimento que a gente falou já um pouco atrás que não era para esses xamãs anciões não ensinarem para ninguém e aí eles junto com as fúrias eles imbuíram as fúrias com esse poder também e as fúrias elementais elas emergiram ao redor de Gória e começaram a usar todo o poder ali para afundar a cidade e aí começou terremoto choveu bola de fogo congelou o oceano caiu as muralhas enfim todo mundo que estava dentro de Gória morreu e no final a reunião dos elementos causou um grande explosão que fez a região de Gória afundar numa grande cratera por isso chatrar hoje em dia em terra além parece que você está num buraco se você olha para cima não tem tipo um andar onde tem os ogros ali ao redor era daquele nível o terreno ali tudo para baixo até na parte de Terukar ali foi tudo o efeito dessa grande explosão elementar você imagina o tamanho da explosão ali que aconteceu desimou Gória como um todo Gória passou de existir o Molo aqui todos os feiticeiros todos os ogros de Gória ali morreram alguns orcs morreram também na explosão infelizmente conforme teve essa grande explosão a região de Gória ali ficou proibida para os orcs de visitar porque ficou conhecida como uma área amaldiçoada os orcs não sabiam se a red pox iria fazer efeito por quanto tempo eles não conheciam e a área ficou com uma grande concentração de poder elemental também por causa da grande explosão que teve então em todo mundo ficou proibido de visitar aquela região os ogros também ficaram sabendo do que aconteceu cada um se trancou ali na sua fortaleza e eles ficaram trancados por muito tempo deixando os orcs reinar do jeito deles e os ogros também ficaram proibidos de ir naquela região porque era uma região condenada e aí põe aquela fita de interdição ali na região ninguém pisa ali a única raça que vai pisar ali depois é os drynees que a gente vai falar ainda nessa live certo Boa boa muito legal muito esclarecedor o pessoal tava falando essa imagem aqui de juntando os clãs né da guerra dos orcs aqui é muito bonita e não não temos perguntas nós podemos continuar o pessoal tá quietinho aí assistindo a live né se você tá aí em casa assistindo escutando ou assistindo a live muito obrigado aí nós estamos com mais de 70 pessoas aqui uma salva de palmas pra todo mundo ae obrigado muito bem muito bem melhor live de todos os tempos que é isso rafael são seus olhos bora lá durocar vamos que eu acho que essa é a última parte ou eu tô enganado a gente tá um pouco mais da metade ainda tem um pouquinho ah tá é que eu achei que você tava separando em partes vamos lá tem mais um pouquinho ainda enfim a redbox a varíola vermelha ela mudou os orcs pra sempre tá eles continuaram sendo ainda marronzinhos né mas as gerações de orcs que estavam vindo muitos morriam começaram a morrer no parto os orcs começaram a nascer menores eles começaram a nascer menos fortes menos parrudos pra você ter uma noção de comparação pensa nos orcs ancestrais do rexar de hoje sabe o rexar não parece que ele o rexar ele é meio orc e meio ogro mas os orcs ancestrais eles eram do tamanho do rexar e aí os orcs que começaram a nascer depois da redbox que ficou marcado no sangue dos orcs eles começaram a nascer menor que é os orcs que a gente conhece hoje um ou outro tinha ali a dádiva de nascer normal tá mas a maioria ali era o padrãozinho um pouco menor que é o char que você cria hoje beleza beleza e aí por muito tempo os orcs eles reinaram em draenor os orcs se tornaram a raça mais avançada de draenor até o momento tá até o momento era a raça mais avançada eles começaram a se reproduzir de novo os clãs aumentaram de tamanho e os ogros ficaram enclausurados nas suas duas fortalezas remanescentes beleza e aí a gente entra numa próxima parte aqui que é o exílio dos refugiados e a gente começa a falar de draenor e a gente está falando de 200 anos antes da abertura do portal tá e aí ele faz essa parte do crônica 2 ela puxa um pedaço do crônica 1 que ele está falando que enquanto os orcs aqui eles já tinham ganhado a guerra e estavam se desenvolvendo foi quando o sargeras apareceu para os heredares em argos né o sargeras ele precisava de uma raça inteligente para ajudar a comandar a legião e ele viu nos heredares ali né os possíveis generais da legião acontece tudo que vocês viram no legion tá que as visões do velem quando aparece o sargeras eu vou até resumir um pouco essa parte porque é idêntico o que está no legion o sargeras aparece como uma entidade de luz fala que está prometendo poder prometendo prosperidade blá 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 ele convence o arquimonde que o jaden e o velem ele vê que aquilo é errado porque o velem recebe uma visão dos narus né falando que aquilo era legião e os narus mostram para o velem o que que os heredares iriam se tornar o velem começa uma grande campanha de evacuar ali aqueles que não concordaram esses que esses heredares que não concordaram e que se juntaram ao velem eles foram renomeados como dryni pelo próprio velem que significa os exilados na língua dos heredares né e eles começaram uma campanha para fugir de argos eles fugiram de argos numa nave chamada genedar junto com os narus que se apresentaram para eles tá e aí eles começaram a fugir quem eram os narus que estavam na genedar era o kuri o cara e o dori vai coja faz sua piadinha não 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 vou fazer não eu me senti forçado a querer fazer mas melhor não melhor não é porque o nome do naru começa com k k apóstrofo uri apóstrofo ara apóstrofo ori então é kuri karidori os os narus na genedar eles tinham a função de fazer o escudo de luz para proteger a nave eles faziam a função do motor da nave também e das armas de ataque então cada naru ele era responsável por uma coisa e eles foram embora de argos começaram a navegar na espiral etérea atrás de alguma linha para sair da espiral e encontrar algum planeta para eles poderem colonizar sentar e ver o que eles iriam fazer na vida mas a legião estava muito atrás na genedar muito atrás mesmo e eles atacavam a genedar e cada vez que eles atacavam a genedar o naru usava a luz para proteger eles quanto mais os narus usavam a luz mais fracos os narus eles ficavam e cada vez mais que eles iam ficando fracos isso era um grande problema que os drainis ainda não conheciam mas que os narus estavam já prestes a falar que ia dar bosta o que que aconteceu teve um grande ataque da legião né na na genedar e os três narus usaram grande parte do seu poder para tipo meio que ativar uma velocidade da luz para se distanciar da legião só que eles iam fazer isso e eles não iriam conseguir mais proteger a genedar de um jeito que eles estavam protegendo e quando eles fazem isso eles caem no great dark beyond eles saem da espiral etérea e eles avistam o planeta ali e os narus falam que até então a legião não tocou não tem conhecimento e não tem nenhum vestígio na espiral etérea ao redor da legião ainda ali então eles saem da espiral etérea para a legião não rastrear mais e vão em direção nesse planeta que é drainer tá e aí eles já dão o nome de drainer bom um dos narus que estava a bordo ele perde a conexão caluz que é o cara ele perde a conexão caluz e quando um naru perde a sua conexão caluz ele é imbuído com a energia ao contrário que é o vazio e isso é horrível porque ele já começa a se tornar uma grande entidade do vazio e quando isso acontece o void lord os senhores do vazio eles acionam ali o gps e sabem que alguma coisa está acontecendo naquela região quando isso acontece o naru antes dele começasse a emanar as energias do vazio ele entra na mente do velem e fala pro velem ejetar ele antes que a nave ela caia completamente você sabe o que ele falou pro velem ele falou assim me ejeta cara me ejeta cara me ejeta cara e aí infelizmente antes do velem porque o velem fica indeciso se ele faz aquilo ou não né antes do velem apertar o botão pra ejetar o naru o naru a cara ela começa a emanar as energias do vazio o velem ele demorou pra apertar o botão vermelho e isso foi a maior cagada que o velem fez porque a energia do vazio da cara ela começa a atacar os outros narus os outros dois narus que estão a bordo da genedar também e isso faz com que os outros dois narus não consigam estabilizar a genedar e a genedar começa a cair em drainer que nem uma estrela cadente e aí o velem usa o poder que ele tem pra fazer um escudo de luz nos dois narus e ejetar a cara quando ele ejeta a cara a genedar tá passando perto do vale lua negra eles ejetam a cara nesse momento quando eles ejetam ela esse naru ele fica no céu no vale lua negra toda a energia que ele emana cai na atmosfera da região e deixa a região escura por isso o vale lua negra é uma região que não conhece o dia os orques do clã lua negra quando aconteceu esse fenômeno eles olharam pra aquela grande estrela que deixou a região escura né e aí eles batizaram lá de dark star ela de dark star que é o que você vê no our lords of drainer eles batizam aquilo lá como uma grande entidade uma grande divindade eles não tem um conhecimento eles não estão interessados em tocar naquilo mas eles já começam a venerar como a dark star tá e aí ela fica ali e aí a genedar começa a cair 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 ela cai lá na região de nagran né quando ela cai na 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 região de nagran o narudori ele morre ele morre na queda mas como assim ele morre ele não é que ele perde a luz ele morre mesmo ele é estilhaçado igual a shira quando o ilidan lá usa a vileza dela e ele estilhaça acontece a mesma coisa com a dori e aí quando isso acontece com a dori o o o outro naru remanescente que é o kuri ele fica preso na genedar caída e ele fala pros draenis saírem de lá rápido porque ele já está perdendo a luz e ele precisa ficar trancafiado o velem precisa trancar ele ali dentro né naquela nave do que sobrou da genedar e deixar ele ali né porque ele vai se transformar ou ele vai começar a emanar energias do vazio e o velem faz isso e aí o velem se vê na situação que ele perde os três naru praticamente certo a cara se transformou na estrela da a estrela da dark star já estava emanando energia do vazio ela não se transformou num void estava num processo de transformação o dori já era morreu se estilhaçou né e o kuri já estava perdendo a luz também e aí o velem ele se viu né ele se viu sozinho e aconteceu uma outra coisa com o velem também na queda da genedar o velem lá em argos quando ele teve contato com os narus ele ganhou o dom da profecia ele conseguia ver o futuro quando a genedar estava caindo e a cara estava emandando a energia do vazio ele tocou a energia do vazio quando ele tocou a energia do vazio ele viu várias visões de apocalipse ele viu o dryness morrendo ele viu outros mundos ele viu um monte de coisa e ele já não sabe se o dom dele né que ele tem de ver o futuro se está sendo influenciado pelo vazio ou pela luz ele já não começa a botar fé nas visões nas próprias visões dele e ele não tem mais nenhum naru no momento para auxiliar ele então o que que ele faz ele literalmente ele não consegue ver uma luz no fim do túnel é isso é tipo isso e aí shoots fire shoots fire protect protect desculpa duro cara é mais forte do que eu tudo bem e aí o velho o que que ele começa a sentir que como ele foi tocado pelo vazio ele tem medo ele tem medo que ele se corrompa e ele não perceba isso então ele vê que ele não consegue liderar os Draenis sozinhos né então aí ele tem uma ele tem ele toma um grande passo que é formar o conselho dos Exarcas que é o que você vê também no Our Lords of Draenor que é o que você vê que sobrou em Terra Além também pelo menos da região e aí o que que ele faz ele começa a selecionar as pessoas né pra pra ser esses Exarcas a primeira pessoa que ele transforma num Exarca é a Nayeli e ela fica sendo a responsável por comandar os Rangares quem são os Rangares os Rangares são os Draenis voltados pra exploração e escolta foram a primeira casta que o Velen criou quando eles chegaram em Draenor porque eles precisavam conhecer a região pensa que eles estavam em cabaninhas na frente da onde é a região de Oshigun em Terra Além e eles precisavam sair dali então ele criou o primeiro a primeira Exarca Nayeli justamente pra ela já sair em campanha mapear Draenor e achar um lugar pra eles né tinha que achar um lugar pra eles e ela acha um lugar que é Gória que eles vão batizar de Chatra mais na frente tá o segundo Exarca que ele escolhe né é um Exarca voltado pra engenharia construção e defesa dos Draenis que são chamados de os Artificers né e aí ele coloca o Rataru como o Exarca responsável pelos engenheiros pelos Artificers dos Draenis ele é responsável por criar as cidades criar o sistema de defesa criar as forças pra eles começarem a fazer armas enfim isso tudo é tarefa dos Artificers a primeira coisa que o Rataru faz é um cristal chamado Arconita né que é um cristal Arcano porque o Draenis Argus a esfera dominante em Argus antes de sua ordenação era a esfera Arcana então os Draenis conhecem o Arcano muito bem e a Arcanita quando ele cria Arcanita é porque o Velen precisa saber onde tem Meridiano Arcano que até então ninguém Draenor sabia ninguém sabia onde eram os Meridianos Arcanos e aí quando o Rataru coloca o Arcanita dentro do solo os Draenis conseguem sentir aonde estão as grandes concentrações de Meridianos e a gente vai voltar a falar delas um pouquinho mais na frente ainda nessa live aqui sei que vocês estão aguentando aí galerinha aguenta firme aí boa tem bastante coisa tá com sono hoje não vamos lá tô de boa tô me segurando pra não fazer várias piadas aí pode fazer não não vai estragar o o guitarrinha perguntou dúvida como foi que os ogros passaram a poder ser xamãs que eu já vi alguns xamãs dentro do jogo a parte do xamanismo voltado pro pros ogros é quando você tem uma você tem uma facção que é em terra além que é o ogrilá que eles são os ogros que estão colecionando os cristais apexes e um desses cristais tem conhecimentos de energia elemental e a partir disso eles começam a buscar como manusear isso tá e aí a partir disso eles se dividem então aqueles cristais de ogrilá são cristais apexe são cristais apexes são fragmentos dos cristais apexes exatamente o sky onel tanto no céu de terra além quanto de drainer vemos luas ou seriam planetas tem alguma informação concreta sobre eles não falam apenas que o clã lua negra ele estuda luas e planetas vistos de drainer isso é colocado no crônicas 2 quais são esses planetas quais nomes o que tem neles onde vivem quem habitam não é falado no livro mas no livro fala que eles estudam planetas e luas e o guitarrinha tem outra dúvida que é entre argos e drainer os drainer chegaram a pôr pés em outro planeta ou eles ficaram viajando o tempo todo dentro das naves no caso da genedar no caso dos drainer que estavam com velen eles ficaram o tempo todo por muitos anos dentro da genedar fugindo da legião até eles saírem ali pro acostamento ali e encontrar drainer o primeiro lugar que eles caíram foi drainer e o segundo foi azerof é isso? exatamente tá ótimo e o Sam tá perguntando ai tô adorando como é que eu posso conhecer mais sobre a história do WoW vai lá no canal do Durocar eu vou passar o link pra você Durocar ou vai lá no nosso youtube o Durocar ele faz lives direto sobre o World of Warcraft a lore do World of Warcraft o canal dele se chama White Wolf Clan então você pode procurar lá que vai ser muito bom e lá no Kojanuow no youtube.com barra kojanuowbr você tem uma uma playlist só de lore e principalmente dessas rodas de história que foi quando nós começamos nós começamos com a criação de Azeroth é isso Durocar? exato boa vamos lá então vamos continuar com essa bagaceira aqui que tá todo mundo interessado aí essas 70 pessoas lindas muito obrigado a todos que estão aqui vamos continuar aqui escutando o Durocar legal e você que tá chegando aí não esqueça de dar seu like ajuda a gente compartilhar pra todo mundo ter essa informação de história que é bem legal também boa e com a construção da Arconita né eles viram que já na região onde eles estavam o Rataro ele fala pro Velen que eles já podem construir as grandes torres arcanas o que é uma grande torre arcana eles imbuem aquela torre é uma torre sentinela né que aí eles imbuem algum código alguma coisa pra aquela torre atacar e quem chegar perto ela solta um raio arcano o Velen ele proíbe o Rataro de criar essas torres arcanas ao redor da do que restou da Genedar ali porque ele não quer se envolver com os nativos ali ainda então ele fala pro Rataro criar as torres arcanas apenas quando eles falarem assim olha aqui vai ser a nossa capital então a gente tem que proteger esse lugar aqui e o Naro que tava lá dentro né o Kuri ele falou pros Draenis saírem daquela região não ficarem perto né então aí o Rataro segurou um pouco aí o cinto aí da calça deu um apertão no cinto aí o terceiro exarca é o Akama né o Akama ele ficou com o cargo de comandar os vindicantes os vindicators em inglês quem que são os vindicators são os guerreiros da luz são aqueles que defendem os Draenis contra as forças das trevas inimigos qualquer um que queiram fazer mal enfim é a unidade de combate dos Draenis da época e aí o Akama ficou incumbido de liderar eles e o Akama tinha dois generais o Nobundo que era um um vindicante de um exército do Akama e o Maradi que era o outro vindicante que controlava outro exército do Akama até então tá e aí a gente tem um quarto exarca que é o Otar que quem foi o Otar o que que eles começaram a perceber que ali na na nos restos do Dori que o Dori era o Naro que caiu morreu estilhaçou né e nos restos mortais do Dori estavam começando a atrair espírito dos Draenis que morreram os Draenis que morreram na queda da Generar que muitos morreram os espíritos deles estavam sendo atraídos pro Naro o Dori ele não tinha ainda perdido toda a luz dele ele simplesmente tava inerte igual a Shira que nem vocês viram até colocarem o coração da luz pra ativar ela mas mesmo ele inativo ele tava emanando um poder que atraía os espíritos e aí os Draenis perceberam que quando os espíritos chegavam perto do Naro os espíritos conseguiam se comunicar com aqueles que estavam vivos e isso nunca tinha acontecido na sociedade dos Draenis muito menos na sociedade dos heredares em Argos isso nunca tinha acontecido antes deles conversarem com ancestrais e aí o Velen falou que isso era extremamente importante ele criou um ex-arca que é o Otar justamente pra cuidar disso e o Otar ficou líder de uma casta dos Draenis conhecida como Xatari até então era o Xatari que ficou incumbida de estudar como que o Naro e os ancestrais conseguiam se comunicar e aí ele ficou na região do Crash da Genedar ali enquanto os Draenis começavam sua campanha de achar uma capital há 195 anos antes da abertura do portal os Draenis acharam um lugar a Nayeli voltou ali pro Velen e falou assim Velen é o seguinte tem uma região aqui e aconteceu alguma merda aqui nessa região que ninguém pisa aqui é uma região que eu acho que aconteceu uma grande guerra é uma região que tá devastada é uma grande cratera mas tem grande eu sinto grande poder você não quer dar uma olhada e aí o Velen vai com o Rataro que é o engenheiro eles colocam as arcanitas e fala assim ó Velen aqui é o lugar pra gente tentar e fazer a nossa capital então o Velen falou assim então está feito e aí a antiga Gória se torna a atual Chatra e os Draenis trabalham que nem louco pra fazer a Chatra que nem é a Chatra que você viu no Our Lords of Drainer a descrição de Chatra no Crônicas 2 que seria a Chatra na nossa timeline antes do Rise of the Horde ela era igualzinha a Chatra do Our Lords of Drainer a Chatra fica igual ao Terra Além depois do Rise of the Horde e a gente vai explicar o porquê na próxima live tá mas até então pensa na Chatra como no Our Lords of Drainer e aí o Rataro faz as torres arcanas começam a ver os meridianos e tudo mais e aí com a cidade de Chatra já construída os Draenys eles fazem o porto pra eles também eles criam lá o porto deles e tudo mais pra desvendar os mar que ninguém mais tava andando os ogros não queriam mais saber de água então os Draenys eles começaram a fazer os grandes vessels dele e explorar os oceanos de Drainer e tudo mais e aí eles ficaram ali na deles né enquanto isso um dos chatares lá do do Otar que é o Maladar né ele falou que tava acontecendo né ele descobriu o que tava acontecendo com as almas dos Draenys que caíram perto da do Dori e aí ele descobriu que quando o Naru ele morre e ele tá na transição da energia ou seja ele perdeu a luz e ele né ele não tá ainda da energia do vazio ele tá no meio ele tá no 0% pra ir pra cada lado nesse ponto né ele emana uma grande energia ancestral que atrai todos os espíritos ali e os espíritos conseguem se comunicar ali com aqueles que estão vivos e o que que isso era importante que quando o espírito chegava perto do Naru o Naru revelava pra eles visões visões do futuro ou visões da luz ou visões do vazio não importa eram visões e esses espíritos ancestrais eles falavam pra aqueles que estavam vivos essas visões pra eles tomarem cuidado e tudo mais como o Velen não tava seguro das visões que ele tinha isso era de extrema importância pra eles e aí ele ordena que o Dori seja removido da onde ele tá já que eles descobriram né e eles precisam tirar o Dori dali garantir que ele não emana mais essas energias do vazio né que ele fique no estado que ele tá né e isso é importante pros Draenys pra eles né terem ali a visão deles de volta e um lugar ali pra se comunicar com os Draenys que começarem a morrer falecerem e tudo mais e aí ele pega uma região né ele fala pro Rataro onde tem um meridiano arcano e aí o Rataro ele fala dois pontos mais fortes do meridiano arcano esses dois pontos o primeiro é o templo de Karabor onde eles constroem que é o futuro Black Temple eles constroem ali em cima do meridiano arcano e o outro é o Alkidun né que chama a casa dos ancestrais né ou a casa da morte honrável na língua dos heredares quando eles criam a Alkidun é justamente pra colocar esse Naro que morreu né e manter os ancestrais Draenys ali dentro né pra eles e quando eles fazem isso o Maladar se torna o quinto Exarca né ele é o Exarca Maladar e aí ele fica sendo o Exarca de uma casta Draenys conhecida como Alkenai que fica lá em Alkidun e fica cuidando ali dos ancestrais dos Draenys isso é de extrema importância porque a construção do templo de Carabor ela vem de uma das visões desses ancestrais que morrem que fala pro Valen construir o templo naquela região naquele meridiano que aquilo vai ser de suma importância pros Draenys no futuro e de fato é e aí né isso é muito bom e aí os Draenys eles começam a a expandir a Atra começa a crescer e né e eles só que os Draenys eles não querem papo com ninguém que tá ali eles não querem contato com os Orcs eles não querem contato com os Ogons eles tão ali porque né eles são os visitantes eles querem ficar na deles vivendo pacificamente só que aí há 180 anos antes da abertura do portal a gente tem os eventos da Darkstar né ou Estrela não sei se vai ser Estrela Negra será que vai ser Estrela Negra em português não sei como que é põe Darkstar que tá bonito tá bom o pessoal vai entender né a Darkstar começou os Orcs não conseguem ficar quietos e eles começam a querer estudar a Darkstar principalmente principalmente o o clã Lua Negra que eles veem aquilo que né caiu ali e eles ficam meio assim de colocar a mão mas aí né vão que eles vão querer estudar os Rangares que são a caça dos Draenys que estão patrulhando eles começaram ver que os Orcs estavam interessados na Darkstar só que os Orcs não sabiam o que era aquilo só que os Draenys não queriam sabe tipo como que eu vou impedir o cara de ir lá se eu for impedir é capaz dos caras virem pra cima de mim achar que é guerra achar que eu tô entendeu então eles ficavam observando de longe e torcendo pra que eles tenham grande consciência de não mexerem com esse tipo de força só que o clã Lua Negra vai lá e eles tentam ir além do véu pra se comunicar com aquela entidade os primeiros xamãs que fazem isso ficam extremamente loucos ficam loucos da cabeça eles começam a receber visões de apocalipse de planetas explodindo de seres que seriam a legião eles recebem uma carga eles recebem até visão visões de Azeroth mas eles não entendem o que é isso e isso derrete a mente deles esses que ficaram totalmente loucos eles receberam de novo aquela caveirinha branca e foram exilados no clã Lua Negra e o clã Lua Negra proibiu todo mundo de entrar em contato com o Dark Star o que os hangares falaram amém ainda bem que eles viram que deu bosta e não vou mais mexer com aquilo em contrapartida a gente tem um Naro que ficou trancado na Genedar e a região da Genedar ficou isolada ninguém nenhum Draene ficou ali porque eles foram tudo pra Xatrar e aconteceu o mesmo evento com o Kuri de atrair as almas dos Draeneis em Oshigun ali que agora que é a Genedar começou a atrair os espíritos dos ancestrais orques ali e aí os orques os xamãs começaram a ver o que que estava acontecendo naquela região e aí quando os xamãs chegaram na região da onde caiu a Genedar eles batizaram a a a região de Oshigun né que chama Montanha Branca Montanha Ancestral Montanha Ancestral na na língua do dos orques e aí com a Oshigun ali o Nalgarn né que já estava bem velhinho aqui agora bem velho já indo quase partindo dessa para melhor ele muda o Kosh Harg como como local principal ao Shigun e os Draeneis ficam aflitos com isso por quê? porque os Draeneis não sabem se o Naru está emanando energia do vazio se está emanando energia da luz ou se está naquela energia neutra ali sabe meio a meio e né e ele sabe que se emanar energia do vazio aquilo pode se tornar um problema para os Draeneis no futuro só que eles novamente não tomam nenhuma ação e ficam só observando o que vai acontecer quando os orques eles mudam o Kosh Harg para a região de Oshigun porque eles começam a ter contato com os ancestrais e os ancestrais são fundamentais são fundamentais em toda a lore dos orques eles são introduzidos na parte do xamanismo e tudo mais eles dão visões também para os orques os ancestrais eles foram os primeiros que conseguiram fazer com que certos clãs como por exemplo o Lobo de Gelo e o Rocha Negra se tornassem aliados tudo por orientação dos ancestrais então todos os orques começaram a respeitar muito igual respeitam o xamanismo os ancestrais através disso e teve uma coisa muito boa que os Draeneis não perceberam que estava acontecendo mas que os orques estavam fazendo de tabela os orques eles não sabiam eles entravam na Oshigun na Genedar mas certo ponto tinha uma grande porta que é onde eles selaram o Naro e os orques não conseguiam entrar ali eles sabiam que tinha alguma coisa ali mas eles não tinham conhecimento de como abrir aquela porta então o que eles faziam os xamãs ao redor da Oshigun eles ficavam abençoando as águas a montanha e tudo mais e aí toda aquela região começou a receber energias curativas e aquilo foi ajudando o Naro querendo ou não os Draeneis não perceberam que os orques indiretamente estavam ajudando o Naro a se recuperar ali mas enfim deixaram os orques ali fazendo o que eles estavam fazendo porque até então estava dando tudo certo e aí ficou ali o Shigun como o local principal de todos os Koshihargs até o Rise of the Horde que depois esse festival ele acaba morrendo ninguém mais lembra dele e e e tudo mais mas o que acontece também né a gente tem aqueles os pálidos o The Pale os orques ali que estavam loucos os primeiros orques que tiveram contato com vazio e tiveram a sua cara tatuada com uma caveira branca eles estavam vivendo em cavernas porque se eles saíssem eles eram comidos por grons o ogro batiam neles os orques batiam neles enfim todo mundo queria via um dele lá dava porrada nele então eles viviam em cavernas os sistemas antigos de caverna dos orques e tudo mais quando a Genedar caiu né e o Kuri que estava dentro da Genedar ele antes de receber essas energias curativas dos orques ele emanou um pouco de energia do vazio e isso chamou a atenção desses orques aí quando esses orques eles foram atraídos eles começaram a criar túneis até o Naro e aí eles foram mais esperto que os orques eles acharam um caminho de entrar na câmera do Naro por debaixo e eles tiveram contato direto com o Naro quando ele estava emanando a energia do vazio antes do Naro receber ali as curas dos xamãs e aí quando isso aconteceu esses esses orques que antes já tinham contato com o vazio eles tiveram de novo contato com na eles foram além do véu entraram numa dimensão no vazio só que eles tiveram e isso está dito no crônicas depois vocês vão ver lá eles tiveram contato direto com os Void Lords é dito que eles tiveram contato com o Void Lord e o Void Lord coloca mostra pra eles todo o apocalipse que irá ser causado no universo todos os segredos todas as merdas que vão acontecer mostram coisas de Azeroth enfim revelam eles tem a grande revelação do que a gente vai conhecer mais na frente como a hora do crepúsculo e além disso eles recebem todo o conhecimento de manuseio das energias do vazio muito mais do que os aracoas os escalaxes eles já tinham conhecimento receberam direto da fonte ali e aí esses orcs quando eles tiveram esse contato eles ficaram com a sua pele totalmente branca reluzente e aí eles ficam parecendo com os orcs que você vê lá no no Warlords of Draenor eles tem uma única diferença que não é diferença de skin no Warlords of Draenor esses orcs eles são eles são mostrados pelo menos como orcs burros né meio que retardados meio que sabe jogados as traças na nossa timeline esses orcs eles são mais inteligentes né quando eles tiveram esse contato com o Void isso não deixou eles loucos deixou eles com a sabedoria do apocalipse que o Void mostrou pra eles e eles ficaram até mais inteligentes ou seja eles poderiam sair da caverna e eles não iriam mais morrer facilmente e aí eles se juntaram e tudo mais e lá na frente na quarta live eles vão se juntar com o Chogal e vão formar o martelo do crepúsculo depois e aí eles vão formar o conselho das sobras enfim vai ter muita coisa que a gente vai falar ainda nas demais lives por enquanto só isso é o que importa em relação a eles legal legal aí a Kita ela perguntou Drokar do jeito que morre um monte de gente por acaso o envelhecimento dos Draenei é por exemplo algo similar dos humanos é mais rápido é mais lento como é isso é uma coisa que muita gente pergunta que é o chamado lifespan o lifespan das raças ele é só dito no RPG no RPG que é um conteúdo não canônico ele fala que raças que tem contato com energia arcana diretamente tem um envelhecimento mais demorado não é dado números mas por exemplo no caso dos Draeneis quanto mais sábio mais contato que eles tem alguns chegam até alcançar a imortalidade em questões de anos de idade que é o caso do Velen que é o caso do Velen em livros canônicos de história que nem o crônicas não é dado nenhum dado matemático falando de lifespan de raça de nenhuma raça tem não tem nenhuma tabela nos livros oficiais só tem no RPG né e também é o que conta o que vale é para o RPG para você interpretar um personagem desse certo os orcs vivem o mesmo tanto que os humanos então o Hello Daisy o Durocar acabou de responder isso que não tem algo canônico ou algo que é oficial dizendo o tempo de vida o humano vive até os 80 a orc até os 110 elfo que nem os elfos a gente sabe pela história do jogo que tem elfo com mais de 10 mil anos né isso mas não tem nada assim em algum lugar que você diga e fale ó no livro tal na página tal e esse livro foi escrito por tal pessoa e foi considerado canônico pela Blizzard diz isso não tem isso então a gente meio que estima que vivem bastante todas as raças que não são humanas né exatamente e aí até completando essa pergunta aí né o que a gente sabe de idade no canônico é referência então por exemplo guerra dos antigos mais de 10 mil anos então a gente sabe que tem elf mais de 10 mil anos a humano tem um humano ali sei lá o Terenas com 80 anos 70 e poucos anos então você vai fazendo uma relação entendeu mas é uma relação com dados fragmentados né não é tabelados né o o o o Thiaguinho Moto Grimidor ele fez uma pergunta eu tava respondendo mas ele perguntou assim ó tem como criar um humano que que é guioneano agora com Lidion teoricamente teria porque a gente descobre que tem humanos de guioneas aí em Lidion né que não sofreram a maldição do do esqueci o nome da maldição é enfim maldição do Orgn isso né teria como né tem tem como assim eu sempre falo pro pessoal né em questões de se você quiser fazer uma coisa mais roleplay e tal sempre é sempre usar aquilo que a Blizzard disponibiliza dentro do jogo como história para não ficar algo feio né então por exemplo eu na minha guilda não permitiria ninguém fazer um Orc Mag'har porque a gente não tem como fazer um Orc Marrom a partir do momento que a Blizzard fala assim agora vai ter os Orcs de Draenor sei lá vai ser Orc Marrom então eu aceitaria na minha guilda mesma coisa na sua pergunta de Guioneas né pô eu fiquei sabendo que tem na cidadezinha lá que é Broken's Brook alguma coisa assim isso Broken's Brook que tem guioneano que fugiu antes da maldição de Guioneas então você acha que dá para eu encaixar? dá agora dá para você encaixar entendeu fica meio assim fica a única coisa que fica difícil para você nesse quesito é porque quando você vai fazer um humano você teoricamente começa em Vento Bravo você tem toda aquela coisa do caminho do herói que te puxa como um cidadão de Vento Bravo você entendeu mas é uma questão de você ignorar essa parte e falar assim o roleplay do meu personagem começa a partir daqui acabou exato toca a bota vamos continuar então vamos a gente está acabando já estamos acabando já a live a gente está chegando no 100 anos antes da invasão então a gente está quase chegando no Rise of the Horde que é a retomada de Gória o que é a retomada de Gória os ogros eles começam ver que tem alguém novo na jogada ali e aí eles começam a mandar ali principalmente de novo sai lá do malho do malho imponente lá de Raimol ogros para ver o que está rolando em Gória né que agora é conhecida como Chatra o imperador na hora agora que depois que o Moloch lá morreu é o Hoclon é o novo imperador de Raimol Raimol teve imperador a rodo até o final do Crônicas 2 vocês vão ver mais uns 5 ou 6 imperadores e aí o Hoclon que é o imperador da época ele começa a ver que a raça que chegou está se desenvolvendo muito rápido mas ele é burro porque na verdade os Drainis eles já são bem mais tecnológicos muito antes de chegar é o pessoal de Drainer que é primitivo eles simplesmente estão usando o conhecimento deles e lógico que eles vão se desenvolver mais rápido mas para o Hoclon eles estão roubando os poderes de Gória e aí eles estão usando para eles ou seja eles usurparam o poder dos ogros ali e construíram uma cidade deles em cima da antiga capital dos ogros algo inaceitável para os ogros de Dumalio de Imponente novamente o Hoclon pede a ajuda do imperador de Giralance que nesse momento não tem o nome não é dito o nome do imperador de Giralance nesse ano aqui e o imperador do ogro de Giralance fala problema é seu se você quiser se meter com esses caras aí se vira e aí então ele fala assim então eu vou lá vou lá e vou tirar esses caras daqui vou tomar a capital para mim e vou fazer lá de novo a nova capital do Império Gorian essa é a ideia do Hoclon ele começa a juntar um grande exército de ogro os hangares começam a falar para o Velen olha está acontecendo alguma coisa ali no mal imponente está um ogro vindo da rodo o 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 os orcs então alguma coisa ia acontecer e o Velen falou não faça nada não se mete e tudo mais os orcs eles olhavam para os drynees né e não viam os drynees como uma ameaça eles achavam inclusive em alguns Kosh Harg durante os anos o Kosh Harg acontece duas vezes por ano então aconteceu o Kosh Harg a rodo em um dos Kosh Harg os orcs levantam o caso dos drynees né essa raça nova que estava em dryne e aí muitos clãs falam assim cara eu acho que eles não gostam de lutar não tem nem por que a gente puxar briga com eles vai ser uma coisa desonrosa deixa eles lá então para os orcs nesse momento nem fede nem cheira deixa eles ali e os orcs não entendiam a tecnologia dos drynees não sabiam se aquilo era forte se aquilo era valia a pena uma batalha que ia ser alguma coisa difícil que os orcs gostam disso de conquista e tudo mais eles não sabiam porque os drynees não se metiam em um empurrado só que os ogros eles que achavam uma ofensa eles construírem a capital em cima da antiga capital dos ogros muito parecido com o que aconteceu quando os elfos sangrentes construíram a lua prata em cima do território dos amanes em Azeroth e aí os ogros falam não vamos para cima só que foi a pior cagada que eles fizeram e aí o roclon juntou o exército e foi para cima de chatrar quando ele chegou perto de chatrar a torre do rataro da arcanita ela já matou metade do exército dele e aí eles ficaram sem saber o que acertou eles porque eles não tiveram nem contato com as unidades de combate dos drynees cara essa parte eu até dei risada quando eu li no crônio eu não acredito imaginando a cena o exército chegando lá toma um burst um raio não sabe nem o que está acontecendo os que ficaram ali sem saber o que estava acontecendo foram surpreendidos depois pelos vindicantes que vieram ao alcance e aí no combate com os vindicantes a gente tinha ali no front o Akama o Maradi e o Nobundo e quando os ogros viram drynees que começaram a brilhar com luz o martelo acender e tudo mais ele nem sabia o que estava acontecendo eles também tomaram um pau rápido não teve nenhuma perda do lado dos drynees ninguém morreu só o ogro foi para o saco o Akama matou o Rocklon nesse combate ele foi lá extrusidou o Rocklon e aí o Velen que conseguia falar telepaticamente com os drynees falaram para os drynees pararem de atacar os ogros e uma grande voz apareceu assim como se estivesse falando no megafone para os ogros ouvirem que era a voz do Velen falando para eles recuarem que eles não iriam ser perseguidos e aí os ogros que perderam o imperador voltaram para o Mali Imponente e ficaram lá quando esses ogros voltaram para o Mali Imponente os que estavam chegando lá no Mali Imponente foram surpreendidos pelo Brado Guerreiro o Brado Guerreiro ficava patrulhando e aí o Brado Guerreiro pegou esses ogros ali e os ogros estavam assustados e aí a gente já tem o Grom Mesh andando com o pai ali na sua juventude ali e aí eles falam da batalha que aconteceu com os drynees e aí que dá bosta porque aí eles começam a falar que pô eles tem armadura eles tem uma torre as armas deles brilham e não sei o que enfim o Brado Guerreiro matou esses ogros e o Brado Guerreiro levou essa informação para o Kosh Harg e aí quando eles levaram essa informação para o Kosh Harg os drynees não eram simplesmente pacíficos mas muitos clãs nem ligaram porque o Lobo de Gelo se posicionou da seguinte forma eles atacaram quem? Ogro Ogro é nosso inimigo então eles seriam nossos aliados vamos convidar eles aqui e aí uns falam não porque a gente não pode compartilhar mas eu também não concordo em atacar enfim eles começaram a ver que tinha uma coisa diferente dos drynees mas que mesmo assim não era um motivo não era um motivo para ir atacar eles lá a não ser por um clã que falou eu vou atacar esses caras que é o Blade Wind o clã Blade Wind falou assim eu vou atacar esses drynees aí eu quero ver qual que é a deles e o Blade Wind ficava bem na rota entre Chatra e o Templo Negro o Templo de Carabor que era o Templo de Carabor ainda e o Blade Wind ficava ali o Blade Wind era o menor clã dos orques mas era o clã que era especializado na arte de emboscada de assassinato e tudo mais o que eles começaram a fazer? começaram a atacar as caravanas de comércio dos drynees e nessa época não ia com nenhum vindicante era só o cidadão ali eles começaram a matar os drynees e sequestrar alguns drynees os hangares informaram o Velen e o Akama o Maradi e o Nobundo que são os vindicantes que iriam retaliar na hora o Velen sabia que se os drynees retaliassem eles iam acabar com o clã porque eles sabiam que o Blade Wind não ia aguentar uma porrada com os vindicantes e realmente não iriam então o que que o Velen ele concordou ele falou que a partir de hoje as caravanas elas iriam é elas iriam ir com a guarda dos vindicantes né ia ter uma patrulha ali pra segurar né a caravana e autorizou os hangares a fazerem campanhas para resgatar os prisioneiros só que nesse meio tempo o que que o Blade Wind fazia com os prisioneiros eles forçavam as que eram mulheres a ter as relações com os orcs e o Blade Wind foi o primeiro clã orc que começou a produzir os híbridos com o drynees forçando né e isso não era visto com bons olhos pelos orcs então o Blade Wind já começou meio que a ficar escarrado mesmo sendo participando dos Clash Harg eles não concordavam com essa atitude quando o Blade Wind foi atacar a caravana que estava protegida com os vindicantes o Blade Wind perdeu morreram os Blade Winds e tudo mais e aí o Blade Wind a partir desse momento começou a respeitar os drynees como um grande oponente um oponente honroso e quando eles respeitaram os drynees como um oponente honroso eles só começavam a atacar as caravanas que eram protegidas então o Blade Wind ele via aquela caravana que não tinha nenhum guarda nenhum soldado eles não atacavam eles viam que aquela caravana tinha alguém ali digno de combate aí eles atacavam e o Velen falou que isso era passivo da cultura dos orcs então ok esse combate tem que acontecer sem a gente ir lá e matar todo mundo porque ele sabia que se ele colocasse os drynees pra matar os Blade Winds todos os clãs eles iriam se reunir pra acabar com os drynees e aí ia começar uma guerra ali que era desnecessária e os drynees a partir desse momento né eles viram que eles precisavam também criar postos de observações e eles tinham uma tecnologia pra deixar esses postos de observações invisível pros orcs não verem né pra vigiar os clãs eles fizeram isso por toda a dryneer também os hangares os artífices e os vindicantes só o Blade Wind que atacava os drynees foi por causa do clã Blade Wind que estourou o Rise of the Horde que a gente vai ver na live que vem tá e aí a gente chega na última parte da 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 nossa live e é onde a gente vai falar um pouco do Ogryn e do Durotan tá e aí depois desse dessa parte aqui entra o capítulo 3 que é a próxima live que é o Rise of the Horde por que chama e chama Ogryn and Durotan no Chronicles 2 essa parte que são 13 anos antes da abertura do portal teve um Kosh Harg né que é dito aqui nessa parte é um Kosh Harg onde eles os orcs eles começaram a fazer eventos de competições entre eles começa a entrar a cultura da arena mais ou menos aqui a arena dos orcs não a arena dos ogros que escravizavam os orcs isso vem um pouco depois e aí no Kosh Harg começou a ter esses jogos dois orcs se desafiavam muito nesses jogos que era o Durotan e o Ogryn e eles criaram uma amizade muito grande essa amizade fez com que os clãs eles ficassem aliados o Durotan do Lobo de Gelo e o Ogryn do Clã Rocha Negra diferente do Ogryn que tem no filme antes que alguém pergunte a lore do filme é diferente da lore do jogo tá e aí aqui no Chronicles 2 confirma o Ogryn como do Clã Rocha Negra ainda bem e aí nesses Kosh Harg eles disputavam faziam várias coisas os líderes os Chieftains dos clãs eles permitiam que eles ficassem brincando e competindo que aquilo era saudável isso só que eles não poderiam deixar a região de Gorgrond só que os dois eram duas pestes e aí eles se aventuraram mais o sul na região ali da floresta de Terokar que já dominava quase toda Spares of Harak ali que era a campanha do Terok com os Outcasts e tudo mais e aí eles foram pra lá quando eles foram pra lá eles deram de cara com o Ogro e esse Ogro queria matar os dois Orcs os dois Orcs o Ogryn e o Durotan por mais que eles eram valentes eles eram ainda meio jovens aqui meio adolescentes eles não não iriam conseguir que eles não estavam armados nem nada não iam conseguir matar o Ogro enfim um dos Rangares aparece e salva ali os dois Orcs e é o Drayni conhecido como Restalan quem leu aí o Crimes de Guerra no livro Crimes de Guerra na parte que começa o julgamento do Garrosh eles falam dessa parte do Restalan que isso é dito isso volta no livro ali numa das passagens e tudo mais que é idêntico ao que está no Crônicas 2 que é bem legal e aí o Restalan ele salva o Ogryn e o Durotan e ele oferece refúgio para os dois ali e aí eles são levados para um posto de observação Drayni pequeno vilarejo podemos dizer assim que é o assentamento de Thelmor e aí eles vão lá conhecer quando eles vão para lá eles ficam pressionados com a tecnologia tem até um jeito diferente que são palavras secretas de ativação para tirar a invisibilidade da cidade e aí eles os dois eles acabam vendo o que eles precisam falar para ativar isso foi a merda que deu também depois no Rise of the Horde a gente vai falar mais sobre isso e quando eles estavam lá em Thelmor o Velen queria conhecer os dois porque o Velen sonhava com esse momento e aí ele tinha que ver para sentir nos dois se tinha algo ruim ou bom para ele saber se aquela visão era da luz ou aquela visão era do vazio e aí o Velen tem contato com o Ogryn e com o Durotan ele observa os dois ali enquanto eles participam de um banquete com os Drainis e tudo mais e nesse banquete o Velen percebe que não tem nada de obscuro no coração no coração dos dois muito pelo contrário ele vê só coragem honra e só características boas e aí ele ordena o Restalan a deixar os dois ali na margem de Gorgond em um território já dominado pelos Orcs para eles voltarem ali para o seu clã para o seu assentamento e tudo mais com vida e o Restalan faz isso quando os dois voltam os dois contam para os seus pais para os seus Tivitans no Kosh Harg e tudo mais sobre o que aconteceu sobre a hospitalidade dos Drainis e isso faz com que o clã Lobo de Gelo e o clã Rocha Negra sintam os Drainis mais honrados do que nunca porque eles não mataram criança então indiretamente cria-se uma grande amizade e isso é muito bom pena que não durou muito tempo mas como o clã Rocha Negra e o clã Lobo de Gelo começou a ver os Drainis como amigos a partir dessa atitude deles os outros clãs foram na bola deles mas isso tudo vai mudar com a aparição do Gul'dan no Rise of the Horde fica na próxima live o Drokaru Shield ele perguntou mudar o jeito que o Durotan e o Ogrim se conheceram? eles se conhecem aqui no Crônicas 2 eles se conhecem no Kosh Harg eles se conhecem no Kosh Harg e no Crônicas 2 falam que eles participam de muitas competições um desafio o outro tem competições de bebida tem competições de força de vontade tem competições de batalha tem competições de caça então assim é dito que em vários Kosh Hargs que passam um desafio o outro isso faz com que a amizade deles aumente e eles se tornem amigos tá beleza beleza mais alguma coisa meu querido Durokar? só a gente acaba por aqui nós paramos aqui isso que aí entra o Rise of the Horde e aí tem bastante mudança no Rise of the Horde a gente chama Rise of the Horde pra quem não sabe o Rise of the Horde tem um livro só pra falar disso mas no Crônicas 2 vem muita coisa de mudança no Rise of the Horde boa o Rise of the Horde também se conhece no Kosh Harg porém é quando eles saem a noite escondidos isso no Rise of the Horde eles se conhecem no meio da porrada no Crônicas 2 eles se conhecem antes né e fogem junto pra causar na floresta de Terokar entendeu? boa é uma mudancinha né legal Durocaro vamos aproveitar que a gente já tá aqui semana que vem rola da gente continuar no dia rola peraí dia 17 não 17 de fevereiro não rola pra mim que vai ser aniversário da minha sogra meu Deus é que dá parabéns pra sogra então podemos marcar pra dia 24 24 de fevereiro de 2018 podemos dia 24 é um sábado é um dia lindo não tem como a gente esquecer esse dia bem galera não saiam da live pro pessoal que tá assistindo em casa isso gravado né esse vídeo gravado ou que você tá escutando pelo podcast nós vamos finalizar aqui essa gravação pra você então eu vou me despedir junto com o Durocaro a gente vai falar algumas coisas e pra quem tá aqui ao vivo na live essas mais de 70 pessoas que tá aqui que coisa linda nós vamos continuar tirando algumas dúvidas né tirando questionamentos e tudo mais né então Durocaro pra gente finalizar pro pessoal que tá vendo essa live gravada ou que está assistindo ou escutando esse podcast que transformamos em podcast a pedida da comunidade fala onde as pessoas podem te encontrar onde acham seu trabalho e tudo mais por favor boa pra quem não me conhece eu sou o Shiften Durocaro eu tenho um canal no youtube que é a White Wolf Clan no nosso canal a gente foca em conteúdo de lore de Warcraft nós focamos também em roleplay dentro do WoW né nós temos uma guilda que chama Lobos Brancos jogamos no servidor Goldrin no lado da Horda também queria agradecer todo mundo que escutou até aqui no podcast não se esqueça que assim se você puder também né participem das lives porque aí vai começar agora uma roda de perguntas que é bem legal também isso é bem legal pra você que não me conhece eu sou o Koja eu tenho um site chamado Koja no WoW.com.br onde quem cuida é o Aegis e eu tenho alguns colaboradores pessoas que ajudam para que o site aconteça ou que lives aconteçam como essa o Durocaro é um deles o Shields Luck que tá aí na live é outro o Kynor também que passou e a Yakita também são três colaboradores do site então conheça lá Koja no WoW.com.br é o site que a gente traz uma série de novidades e informações e o Youtube é o youtube.com.br Koja no WoW.br vem pra cá balançar entre no swing venha requebrar e vem conosco para a próxima live de Lorde nós vamos ficando por aqui quem está na live não saia vou fechar a live apenas pra eu ter o ponto de corte para as pessoas que estão assistindo a live um beijo dá um beijo aí Durocar manda um beijo pessoal falou seus lindos até agora dá na boca pronto voltamos Durocar você quer levantar e no